Uma série incrível está para começar, onde é que está a câmera? Galera, uma nova aventura vai se iniciar hoje. Pera aí rapidão quando eu não consegui ver nada. Testa humana. Fala seus cabras safados, fala seus bacarudos, fala cambado de energúmea. É isso mesmo que vocês estão vendo. Galera, não dá para explorar os mods mais bacanas do Minecraft 1.12.2 e não explorar essa belezura. The Between Lens. O negócio é tão bacana que o logo fica balançando. Olha que trem bonitinho, galera. Olha que gracinha, meu Deus. Estamos tirando. Não vamos nem perder tempo. Já vamos criar o novo mundo dessa nossa nova série. Peido de capivara fed. Agora, falando sério, rapaziada, sejam bem-vindos à nova minissérie do canal Between Lens. Para você que não conhece Between Lens, eu vou explicar. É basicamente uma nova dimensão estilo Aether, só que é um enorme mundo de pântano. E é um daqueles mods super bem feitos, que tem uns monstros super bem modelados. A gente vai enfrentar bosses super interessantes. Então, espere uma série de um mod super bem feito. Por isso, inclusive, que eu disse para vocês que eu tinha que fazer uma minissérie com esse mod. Justamente por ele ser incrível e bem trabalhado. E aí, como eu disse para vocês, galera. Esse mod te manda para uma dimensão que é um enorme pântano. Lá tem vários dramas de pântano diferentes. Vai ser uma pegada meio Erebus também. Dá uma lembrada um pouco. E aí, imagina a gente num pântano. Aí eu pensei assim, mano, pântano tem a ver com floresta. Floresta tem a ver com jungle. O que você encontra na jungle? Eu sou o Tarzan com mamilo e umbigo. Essa é a skin mais sexy de Jazz Ghost que você vai ver na sua vida, rapaziada. Aí agora, enquanto eu pego essa madeira do caramba. Não me olha assim não, Midas. E quando eu pego essa madeira aqui do caramba, eu vou pedir uma parada para vocês. Galera, apoia a série. Eu estou falando sério. Essa aqui é série com mod bem feito, ok? Confira no pai. Deixa seu like que o bagulho é bacana demais. Vai, vamos fazer assim, ó. Aquele início de série bacana onde eu não faço meta de like. Então, o objetivo aqui não vai ter meta, não vai ter meta. Se passar de três likes, eu já vou ficar muito feliz. Ah, meu Deus do céu. Nem que eu estou falando sério, eu já estou passando vergonha. Desculpe. Mas é sério, o mesmo esquema de sempre. Galera, primeiro episódio, sem meta de likes, tá? Então, você está animado? Quer que seja uma parada bem engraçada, bem divertida também? Deixe seu joinha. Vamos ver como é que vai ser o termômetro da série. O termômetro vai ser o número de likes. Então, vamos ver quantos likes você vai deixar até o final deste dia aqui, beleza? Então, vamos nessa. Não é não, Midas? Ei, Midas? Você está bom? Sai daqui, seu cachorro. O esquema vai ser o seguinte, galera. Nós vamos fazer aquele velho esquema de... A gente vai conseguir alguns itens aqui pra gente poder acionar o portal e ir pra essa nova dimensão. Só que quando a gente for pra essa nova dimensão, a gente deixa todos os itens que a gente encontrar no Overworld. E meio que começa uma aventura do zero lá, porque é muito mais divertido. Até porque, galera, é tipo o Aether com o Between Lens. Tem certos itens que não funcionam lá, tá ligado? Se você levar, por exemplo, comida pra lá, todas as comidas, pode ser de vaca, de frango, pode estar assadinha, bonitinha pra você comer. Quando chega lá, as carnes ficam podres e elas são inúteis, tá ligado? Isso é muito da hora, é muito bem feito. A tocha, eu acho que não funciona. Você tem que ter uma tocha especial. Então, mano, toma o balanço, esquema bem feito, senhor. É tão bem feito que eu poderia chamar aí de Asgolcho 8 anos de Minecraft. Olha aí, galera, tem vários itens bonitos. Olha, um monte de poção. Não, a gente tem um disco, olha, parece que tem um disco com meleca. Olha, ó, tem um monte de espada. Caraca, tem um monte de coisa que eu nunca vi, mano, que não é da minha época, não. Vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar achar aqui agora algumas pedras, porque... Eu vou começar o vídeo de hoje fazendo besteira. Eu vou começar o vídeo de hoje fazendo coisas que eu não deveria fazer. Ah, é. Aí, mano, olha aí o que eu fiz, aí, mano. Fica de olho aí, mano, olha aí, ó. Olha o que eu fiz, ó. Eu sou noob mesmo, caramba. Entendeu? Galera do céu, a gente achou um pântano. Mano, como eu lembro de vocês, a gente abre uma dimensão de pântano. Então, pra gente poder ir pra dimensão do pântano, a gente vai por um pântano. É bem ali, velho. Eu vou fazer uma espada que eu vou precisar. Eu não deveria estar fazendo isso, eu acho, mas... Vamos lá. Jazzinho aqui é jazzinho pvp. Vocês confiam no jazz pvp, não confiam? Ah, então se eu encontrar o que eu quero encontrar, não é uma boa ideia eu ir com fome. Ah, jazz, o que você tá procurando? Surpresa, meu amigo, eu não vou te contar agora, eu não vou te contar. Calma, galera, eu vou ter que dar uma pausa aqui no que eu tô procurando, porque a situação tá feia demais. Tô precisando urgentemente de encontrar... Ó, achei ferro! Da hora! Boa, 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 boa. Eu vou precisar. Olha aí, mano. Tá bom aqui, hein? Chunkzinha, show de ferro. Beleza. Aí agora, a gente vai pegar aqui, pedra suficiente pra gente poder fazer uma fornalha. E aí vocês me perguntam, jazz, qual que vai ser o objetivo da série? O que acontece, galera? Aparentemente, eu posso estar errado, eu vou dar uma pesquisada melhor. Mas, nesse mod, a gente tem três bosses pra poder enfrentar. Acho que dois deles ficam dentro de uma dungeon. Eu não sei se os três bosses ficam dentro de dungeon. Mas eu sei que alguns ficam, tem uma dungeon que é grandona, um castelão assim. E a gente vai derrotar... O objetivo é derrotar esses três bosses, explorar esses três dungeons. Vai ser muito da hora. Galera, encontrei o que eu tava procurando. A gente encontrou nada mais ou nada menos que um ciclo de pedras druidas. Tá vendo ali, ó? É um ciclo de pedras druidas. Aí, o que que acontece? Eu vou explicar pra vocês o que acontece. Ali, vai dar spawn de uns druidas. E a gente tem que derrotar eles pra eles irem dropando pra gente pedaços de uma chave, mais ou menos. Acho que são quatro pedaços de chave. Só que, na wiki fala que eu deveria vir preparado. Talvez com, sei lá, um full ferro, uma espada de diamante. Só que eu tô sem nada. Eu vou enfrentar eles desse jeito mesmo. Você vai morrer. Olha que da hora, mano. Tem umas runas aqui, galera. Parece diamante, tá vendo? E aí? Não tem medo de você não, parceiro. Ai! Que que é isso? O cara me jogou! Na nossa frente, meu Deus. Não, 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 não. Calma, filho. Eu tenho medo, não. Nossa, os bichos... Que isso? Não, 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 não. Ninguém me falou que isso aqui... Não, não. Vocês me falaram que... Eu tenho medo, não. Aqui, ó. Pode ir. Nossa, ele tem 50 de vida. Ele tem 50 de vida. Lascou. É que lascou. Esse é leoporta? Calma, amigo. Não, 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 não. Na água, na água. Meu Deus. Que foi que eu fiz? Tá bom, eu sou um imbecil. Não me diga. Tá, eu vou ser honesto com vocês. Eu fui burro. Eu fiz de gracinha essa parada. Eu achei que eu conseguiria levar ele só com uma espada de pedra tentando esquivar e tal. E definitivamente não deu certo. Então, nossa, mas eu vou ser sincero também. Eu não esperava que isso fossem ter 50 de vida. Me pegou de surpresa isso. E esse ataque que é tipo a levitação do Shulker. A gente vem aqui, faz um barquinho. Se eu não me engano, tá... Tá pra cá, ó. O negócio dos druidos. É, a savana tá ali. Cadê, ó? Eu podia chegar atropelando eles. Ia ser muito louco. Imagina. Eu vou usar a magia em você. Sai fora, meu irmão. Eu tô aqui no meu mozo tunado. Acelera, Jesus. Acelera. Ó, se eu atrair eles pra cá, ó... Vem cá, ó, amigos. Venham fazer amizade comigo. Vem cá, ó. Aí, ó. Vem cá, vem. Como é que você vai fazer ele evitar? Vai, eu tô no barco. Não funciona, né? Olha lá, mandei o céu. Ó, eu sou um gênio. Me respeita, mano. Me respeita que eu sou um gênio. Olha, mano. Que pulo ferro, caramba. Ah, ele não dropou também, ó. Fia da mãe. Eu sou... Preciso de... Ó, eu queria chegar ali perto, velho. Deixa eu ver se ele vai dar spawn. Pera. Olha o que eu tô fazendo só porque eu tô com preguiça de pegar ferro. Ah, não, mano. Eu sou um lixo de ser humano. Pera, calma. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu preciso de quatro pedaços de chave, entendeu? Cadê os caras, velho? Ah, meu Deus. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Meu barquinho. Vem, barquinho. Vem, 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 vem. No barquinho ele não faz nada, mano. Aqui, ó. Eu sou o rei dos mares. Isso aqui, ó. Ixi, que... Eu posso fazer o seguinte, ó. Calma. Nossa, meu caro que eu tô tomando dano. Pelo menos ele não me joga pra cima. Nossa, eu vou morrer. Pera, pelo menos uma chave eu pego. Pelo menos uma chave eu pego. Mas que caramba esse barco também. Matei. Peguei. Peguei a chave. Calma, calma. Vou fazer o seguinte. Pera aí, tinha uma ideia. Genial. Genial. Hoje eu tô... Hoje eu tô que tô, velho. Eu tô... Eu tô esperto hoje. Mais ou menos. Calma, galera. Eu tô meio aloprado. Eu tô empolgado, velho. Eu amo esse mod. Ele é muito da hora, velho. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte. A gente pode, com o que a gente tem aqui, ó. Fazer uma espada de ferro. Que eu acho que é crucial. E aí a gente pode fazer... Vai sobrar quatro ferros. Bota não faz diferença, né? Ele não vai proteger a gente, vai? Ah, sei lá. Acho que eu vou fazer uma bota mesmo. Vou fazer uma bota. Farei uma bota, então. Tá bom. Tá anoitecendo aqui enquanto eu tô refinando, galera. Eu tive uma ideia. Eu vou botar minha cama aqui pra setar spawn, tá ligado? Ah, eu perdi minha crafting table. Sério? Deixei pra trás. Tudo bem. Acontece. Beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Aproveitar que tá anoitecendo. Antes que dê spawn de monstro. Rápido, 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 rápido. Já durma aqui. Que aí eu faço isso aqui de abrigozinho. E aí eu tô do lado da parada dos druidas, tá ligado? Então vambora. Beleza. Ok. Deixar a cama aí pra não obstruir, né? Não sou bisto. Tá. Vamos lá. Vamos pegar aqui a crafting table de volta. Embora eu ache que eu não vou precisar. Beleza. Pera aí. Ah, não. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui. Ah, não. Já refinou a carne. Pode deixar. Eu ia deixar a carne refinando, mas já... Já pensei na frente, não é verdade, minha gente? Beleza. Aí agora a gente vem aqui. Aí, galera. O negócio é esse mesmo. Mas vai tentar pegar a chave desse jeito. Cadê os caras? Será que eu preciso sair do barco? Só pra dar uma provocadinha, ó. Tô aqui na área de vocês, hein? Vai brigar comigo, não? Quem que vai brigar comigo aqui, ó? Tem medo de vocês, não, seus otários. Vem. Ih, meu Deus. Do lado do barco. Tomou a... Tomou a porra. Não! Não me jogue pra cima. Nossa, que sorte. Pro barco, pro barco, pro barco. Beleza. Calma, calma. Aqui, ó. Já como ele aqui. Ai. Ô, mas aqui... Ele fica... Guarda. Ô, mano, eu sou burro. Eu refinei o ferro e fiz a espada de ferro. Eu sou um jegue. Pera. Nossa, mas eu sou burro mesmo, velho. Nossa, como é que você me acompanha? Não! Droppou outra chave. Droppou outro pedaço de chave. Vou dar o bordo aqui. Ô, mas esse barco... Ó, nós temos dois pedaços já. Falta mais dois. Só que, tipo assim, galera, é aleatório, fraga. Não é garantido. O que que eles vão dropar pra gente, não? Vem cá, amigão. Porém que o barco eu tropelo. Os bichos, isso é um problema. Ele vem pra cima. Ô, meu Deus do céu. O barquinho ficou lá. Olha aí. Eu vou levar três horas pra chegar lá. Minha nossa senhora. Mil milhão de anos depois... Talvez seja melhor enfrentar eles na água mesmo, sem ter o barco. Porque o barco realmente atrapalha essa locomoção, pegada. Olha aí, ó. Nossa, ele não tá nem me vendo. Você é buf, filho? Aí, matei e... Filha da mãe, não dropou nada. Maluco. Terceira chave. Terceiro pedaço. Falta só mais um, galera. Tem bicho aqui que eu escutei barulho. Pô, será que eu tô ouvindo coisa? Ó, tem um bicho ali, eu acho. Nossa senhora. Já chega batendo. Vem pra água. Vem pra água. Isso. Não. Nossa, dei sorte. Vai. 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 Dropa pra mim. Dropa pra mim. Dropou. Dropou. Beleza. Agora o que a gente faz? Corre rápido. Posto quatro pedaços aqui. Beleza. Dá o fora. Eles vão se juntar aí. Vai ter a animação bonita. Deixa aí. Aí que você vê que o mod é bacana, galera. Olha lá que animação bonita, olha. Olha, tá tocando. Bacana ali. Os negócios misturando. Virou uma bola de luz. Beleza, beleza, beleza. Pegou. Não pegou. Deixa eu pegar. Mas que caramba. Ah tá, que eu tenho que pegar aqui, né? Calma. Peguei a chave. Peguei. Peguei o Swamp Talismã. Agora nós cafedeia daqui. Vai embora, vai embora, vai embora, Jess. Vai embora. Aí agora é muito simples, galera. A gente vai precisar de uma sapling. A gente pega aqui o talismã. A gente só colocar, é clicar na sapling com a chave. Numa área relativamente plana. Eu acho que aqui dá pra fazer. Marcar aquela lava ali, não atrapalhe. Vamos ver. A gente põe aqui. Chablau. Deu. A gente criou essa árvore gigante aqui. Olha que da hora, galera. Olha que bonitona, mas ela é bonitaça mesmo. Isso aqui é nada mais nada menos que o portal pra between lanes. Olha o detalhe no portal que chique, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a crafting table. Vou fazer um baú. E aí eu vou depositar todos os nossos itens aqui dentro. Mas antes da gente fazer a nossa viagem, galera. Eu gostaria de fazer uma última paradinha. Será que isso aqui é uma caverna? É. Beleza. Eu gostaria de caçar um carvão pra poder fazer uma tocha. Mas que caramba, hein? Cadê o carvão, gente? Não tem carvão aqui, não? Beleza. Consegui o nosso carvão, rapaziada. E eu também consegui aqui mais algumas carnes. Se eu quero assar essas carnes aqui, eu vou explicar pra vocês o porquê. Já, já. Deixa eu aproveitar, então, pegar aqui um carvão. Vou aproveitar também e fazer aqui umas tochas. E aí eu vou depositar os nossos itens. E as únicas paradas que eu vou levar. Eu vou levar essa chave por precaução, que é o Swamp Tarisman. O resto todo eu vou depositar, porque eu realmente quero ir do zero. Tirando a tocha e a carne. Porque eu quero mostrar pra vocês o que acontece quando a gente vai para a dimensão Between Lens e a gente leva carne e tocha. É muito interessante. E esses que serão os três únicos itens que eu vou levar lá para a dimensão. E são preparados, galera? Não! Agora sim vai começar a nossa aventura. Por favor, deixe seu like. É muito importante mesmo pra apoiar o feedback do vídeo. Vamos tentar pegar mais de 100 mil joinhas. E vamos nessa, galera. Vamos entrar aqui. E a gente vai ser teleportado para a dimensão do Quântano Between Lens. Que doido efeito de teleporte. Você viu o trem rodando? Muito da hora. Beleza? Tá carregando aqui o lugar. A gente tá no Wilderness. Eu acho que quando você vai mudando de bioma, ele avisa com uma mensagem pra qual bioma você tá indo, tá ligado? E nós viemos para cá. Bom, vamos ver aqui. A gente tá na Pet Islands. Pet Islands. É. A gente tá num lugar bem chatinho, eu acho, viu? Mas vamos lá, galera. Vamos fazer aqui as paradas com calma. Olha primeiramente o estado da nossa carne. Virou carne podre. Eu não vou nem comer pra gente não ficar intoxicado. Mas olha que interessante. Toda e qualquer carne que você trazer pra esse mundo vai ficar desse jeito aqui. Ela vira carne podre. A tocha, ela vira aqui, pessoal, uma tocha inútil. Ela vira uma dump tocha. Ela apaga na hora que você coloca, olha. Olha que interessante. Então nem adianta tentar. Ih, já tem uns monstros ali, velho. Minha nossa senhora. Já começamos bem. Calma. A gente podia... Olha, outra coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Tá vendo que ali na barrinha de fome tem uma nova barrinha com umas bolinhas marrons? Aquilo ali se chama Decay, que seria decaindo. Imagina que é basicamente uma segunda barra de fome que a gente vai ter que encher também. Pra gente poder encher ela, a gente precisa quebrar essas madeiras aqui. Olha que da hora, mano. O efeito no céu. Parece uma mistura de aurora boreal com uma fissura, tá ligado? Ah, meu Deus do céu. Sai pra lá. Olha que da hora, galera, a animação do bicho. Ele balança todinho, velho. Pô, por isso que eu falo que eu gosto da preferência, galera, pra mods dar 1.12.2 pra frente, velho. Porque você consegue ter essas paradas muito doidas, tá ligado? Eu tô pensando em quebrar uma dessas árvores pra gente poder fazer uma casa na árvore. O que vocês acham? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui uma madeira pra começar. Nossa. Pera aí. Ai, meu Deus. Tem um bicho ali, mano. Que bicho que é aquele ali, velho? Você tá doido? Eu consegui pegar madeira desse lugar aqui? Se eu conseguir pegar, ia ser bom, hein? É verdade. Vamos lá. Beleza, consegui. Só que essa madeira aqui... Ah, vira. Beleza. Aí a gente já consegue fazer aqui, por exemplo, uma crafting table desse mundo. Da hora. Então vamos quebrar aqui. Ó, antes da gente sair aqui, a gente já faz umas paradas básicas, tá ligado? Aí tá vendo? É tudo personalizado desse mundo, tá ligado? Olha que da hora. É muito interessante mesmo. Vou fazer aqui uma espadinha também, por mais que ela seja bem inútil. Ah! Eu acho que eu vou fazer um machado. Tá, tudo bem. Eu vou fazer um machado, por mais que eu vá jogar ele fora depois. Olha o naipe do bicho, galera. Olha! É um tubarão-jacaré-morimbundo da água. Quê? Meu Deus! Eu tenho muita vida! Calma, calma. Sai aqui! Ele sai? Ah, não! Ele vem pra terra. Calma. Ó, dá pra levar ele, hein? Dá pra levar ele, hein? Dá pra levar ele, não. Você é retardado por acaso? Ó, a gente respawnou aqui, então a gente não respawna lá no mundo normal. O que é da hora, porque eu quero que a nossa aventura seja aqui, né? Calma. Peraí, eu sou muito bobo, mano. O que eu tô fazendo isso? Nossa, mano. O bicho vem pulando igual o peixe mesmo, tá ligado? Calma. Nossa, velho. Ele é muito... Que isso? Eu não vi esse cara pra cima, não. Nossa! A situação já tá feia, meu Deus do céu. Ó. Levei. Beleza. Ele dropou um osso aqui, galera. Um slime bone. E com ele, a gente faz bone meal. A gente consegue craftar a chave novamente, o talismão antigo. Ó, tem... Nossa, tem até espada pra gente poder fazer. Ai! Nossa, eu podia matar uns bichos desse aqui pra poder fazer espada, hein, galera? Mano, esse aqui... Esse aqui é o mesmo bicho? É. Ele não sofre knockback, mano. Aí é lascado demais. O bicho não sofre knockback. Vou matar, vou matar, vou matar. Uma espada de madeira. Aí, ele dropou. Vamos ver o que ele dropou, galera. Ele dropou o couro dele, o Lurker Skin. A gente vai ter que fazer um escudo. Tem aqui um Skin Pout, que é uma sacolinha. Galera, vocês acreditam que eu acho que aquela ali já é a primeira dungeon? Tô falando sério, mano. Eu acho que aquele ali são os Pit of Decays. Eu posso tá errado, posso tá errado. Mas pelos Spins que tá aparecendo ali, pode ser que seja. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer aqui, então. Ó, tem a espada de pedra. Eu não vou fazer ela, não. Eu quero fazer essa espada de bone. Eu acho que seria mais interessante. Aí, aqui é a picareta. Então, é normal do... Do Minecraft, né? Não tem um design específico. É, eu vou fazer espada. Eu vou fazer outra espada lá, exclusiva desse... Que isso? Ah, meu Deus do céu. Eu esqueci disso, galera. O que acontece? As ferramentas do mundo normal funcionam muito rápido. Olha isso aqui. Olha a velocidade com que eu tô batendo. Ela tem, acho que, a mesma eficiência, mas a velocidade é horrível, tá ligado? A pá, a mesma coisa, tá vendo? Não vale a pena a gente ter essas paradas aqui, velho. Não vale a pena. A gente tem que ir atrás de outro tipo de material, tá? Deixa eu matar esse bicho aqui pra poder pegar a carne dele. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui agora, primeiramente, e vou pegar essa parada aqui. Quando eu quebro, ela dropa, como eu disse pra vocês, isso aqui, ó. A Ball of Cep. E aí, até chama o Ativement Cura, porque quando você vai decaindo, aquela barra ali de fome, a segunda barra que eu falei, que chama Decay, você começa a ficar doente, galera. E aí, você começa a ter slow, né? Você fica com três corações de vida só. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, deixar essa barra baixar demais. Mas, pra isso, é só a gente ir comendo essa paradinha aqui, tá ligado? Agora, a gente podia... Vamos ver isso aqui, galera. Vamos dar uma exploradinha nesse lugar aqui, ó. Idolized. É um Ativement, mano. É um Idol. O que eu faço com esse trem? Será que eu consigo minerar esse negócio? Provavelmente, eu não vou conseguir com essa pedra aqui. Vamos ver. Craig Rock. Ó, a Craig Rock, ela faz... Nossa, ela faz um monte de coisa. Ela não faz ferramenta, não, bicho? Não, podia fazer ferramenta pra nós, hein? Tudo bem. Beleza. Eu consegui quebrar isso aqui? Pequei. Beleza, a gente conseguiu o Block of Octine. Trem, bão, soco. Conseguimos aqui o Ingot. Beleza. Ah, demorou. Espada de 6 de ataque damage. Dá pra fazer as ferramentas, tudo? Caraca, deu bom. Nossa, eu preciso de mais. Calma, tem mais um do outro lado, né? Vamos pegar aqui. Caraca, mano. Esse mod é da hora, viu? Esse mod é da hora demais. Beleza. Será que tem outro por aqui? Ô, capivara gigante do caramba. Você viu mais esse negócio por aqui? É um suco dentro da boca. Pra arrebentar esses dentes todos. Tô engraçadinho. Aqui, ó. A gente pode vir aqui. Começa a quebrar. E trabalha no miolo dela, tá ligado? Deixa eu fazer o seguinte. Que isso, tá? Não, deixa eu tirar essa vinha aqui. Senão ela vai ficar crescendo demais. A gente pode fazer o seguinte, galera. Joga fora isso aqui. Vamos pegar aqui a nossa crafting table. Bota aqui. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte, ó. A gente já pode fazer umas ferramentas básicas desse material aqui, hein? Beleza. Só o machado, por enquanto. Que aí, ó. Ah, agora sim, mano. Vai muito mais eficiente. E a gente faz a nossa casinha aqui dentro. Opa, opa. Snail a gente pega. Snail a gente precisa da carne dela. Beleza. Beleza. Pronto. Beleza. Mais uma carne aqui pra gente. Tô ficando com bastante fome mesmo. Faz o seguinte, galera. Vamos botar aqui a nossa crafting table. Aqui a gente pode fazer a fornalha padrão do Minecraft. Ah, não. Ele tem um design próprio, mano. Olha que da hora, mano. Olha bonitinha. Ó. Faz o seguinte. Acho que dá pra esquentar aqui, ó. Beleza, ó. Olha que da hora, mano. Ela é muito bonitinha mesmo. Beleza, galera. Show de bola. Agora, deixa eu descer uma paradinha aqui, ó. Vamos vir aqui. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Ah, tem um barquinho. Que doido. Olha o nosso barco. Mano. Esse mod é doido demais, velho. Por que que eu quero esse barquinho aqui, galera? Por quê? Porque bem ali... Calma. Nossa, olha a demora pra... Vai. Vai. Acelera. Que isso, mano? Acelera muito. Será que é o contrário? Eu não sei... Eu não sei navegar nesse barco, não, mano. Eu sou burro. Não me diga. Eu quero usar o barco pra ir ali, tá vendo, galera? Tem uma outra estátua. E eu entendi como que funciona. E a parada, vocês não estão ligados. É genial, galera. Olha só. Quando eu aperto o D, a tecla D que seria o botão pra ir pra direita. Olha só. Ele mexe o braço direito e o leme da direita. Quando eu aperto o da esquerda, ele faz isso, tá vendo? Então, ó. Eu vou, por exemplo, mudando e direcionando. Aqui, ó. Beleza. Aí eu aperto os dois agora. E ele vai. Só que eu... Como é que eu vou pra frente? Eu tenho que ir de costas, será? Beleza. Aí vira pra cá. Nossa, é muito difícil, mano. Jesus amado. Olha. Beleza. Beleza. Eu tô tentando chegar ali. Eu sou o pior motorista do mundo, velho. Eu não posso ser Uber nesse mundo aqui, não. Pronto. Beleza. Galera, vamos pegar aqui, então. Aí agora a gente vai conseguir umas ferramentas um pouquinho mais boladas. Beleza. Pega aqui do outro lado também. Será que tem mais alguma coisa nessas estátuas? Ou será que são só esses blocos mesmo? Não faço a menor ideia. Mas aí, ó. Ó que o trem vai dar bom, galera, ó. Conseguimos agora 33 octane ingote. Olha, mano. Que da hora. Que bicho que é esse? Gecko. Um gecko, mano. Mata, mata, mata. Meu Deus. Tudo que eu vejo, eu quero matar nesse mundo. Eu não sou assim na vida real. Eu juro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O bicho tá... Não! Nossa, não. Na minha casa você não vem, não. Meu Deus, meu Deus. Faz uma porta. Faz uma porta. Não tem madeira suficiente pra porta. Tem um jacaré tentando entrar na minha casa. Ai, vem, 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 vem. Não entra na minha casa não. Você não é bem-vindo. Ó, mas ele também tá acabando comigo. Bom, ele parece que não conseguiu entrar. Nossa, ele pega fogo. Que doido. Essa espada bota fogo. Que é um minério quente isso aqui, tá ligado, galera? Que ele até fala, ó. Ele é quente o suficiente para colocar fogo em lama. Beleza. Aí agora, galera. A gente já pode fazer aqui, por exemplo, ó. Uma picareta. A gente tem muita coisa que a gente pode fazer, ó. Pode fazer um purifier. Tem esse aqui, ó. Esse infuser que pode ser útil também. Dá pra poder fazer flecha. Tem esse dry tone craft upgrade. Alembic. Então, como vocês puderam ver, que nem eu falei, velho. Tem muitas ferramentas que a gente pode fazer aqui. Tem muitas possibilidades. Tem tudo, então, pra ter muita coisa nessa série. Eu pensei em vir aqui e me dar barra effect Jazz Ghost. Aí eu venho Minecraft Night Vision. Olha como é que vai ficar. Vai ficar tudo muito mais claro. E isso eu tô fazendo pensando em vocês que estão assistindo, por exemplo, no celular. Que a tela pode estar muito escura, entendeu? Então, deixem nos comentários se vocês estariam ok de eu estar utilizando Night Vision exclusivamente pra essa série. É claro que, por exemplo, a tocha, por causa do Night Vision, vai acabar ficando meio inútil. Porque eu consigo ver tudo mesmo, tá ligado? Mas, é muito importante pra vocês conseguirem ter uma visão melhor do que tá acontecendo. E não ficar naquele breu, assim, ó. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. E assim, acabar eventualmente desistindo de assistir a série por estar escuro demais. Então, deixem nos comentários se estariam ok de eu utilizar Night Vision exclusivamente pra essa série. Beleza? Então, eu me dei aqui Night Vision por tempo indeterminado. Eu botei 9, 9, 9, 9. E agora sim, galera. Eu acho que a gente consegue explorar mais boial. Olha só, mas você consegue ver bem melhor, tá ligado? A gente consegue fazer um peitoral. Vamos ver o quão bom é esse peitoral. O peitoral tá dando 3 de armor. Deixa eu ver aqui as armaduras desse mod, pra ter uma noção, galera. Porque a gente tem essa aqui de osso que dá... Ah, nossa, até de osso é melhor. Nossa! Isso aqui é a piorzinha de todas. Eu me matando aqui pros looks e fiz o piorzinho de todas. Eu tô pensando no seguinte, galera. Tem mais um lurker ali. Porque eu quero tentar pelo menos fazer uma bota, tá ligado? Se eu conseguir mais duas... Para de me acertar de longe, que é roubado. Pera, come a carne. Ai, meu Deus do céu. Desce seu like, você não deixou ainda. Faleceu. Beleza, beleza, beleza. Conseguimos? A gente conseguiu só um couro, mano. Eu sou obrigado a falar. Galera, esse mod é tão da hora, que ele tem os próprios efeitos climáticos. No Minecraft, a gente não tem chuva e neve, por exemplo. Aqui no pântano, a gente tem névoa. Olha pra isso, mano. Eu não consigo ver um pau, mano, na minha frente. Só esse cabeção de pedra. Por falar em cabeção de pedra, galera. Vocês me falaram que aqui dentro tem um baú do tesouro. Então, se eu escavucar em algum canto aqui, ó. Eu vou achar esse baú. Onde é que ele tá? Não sei. Olha, galera. Realmente tem, velho. Um baú do tesouro. Que doido. Beleza, vamos ver. A gente conseguiu mais Lurker Skin. A gente conseguiu esse Simorite, que faz essa armadura aqui. Que ela é bem boa, galera. Só que a gente conseguiu o Nugget. A gente conseguiu um item Scroll. Mutants of Terror. Nossa, é muita coisa que eu não sei, ó. Green Marshmallow. Beleza, comida. Será que eu tenho que esquentar o Marshmallow? Valonite Chart, que a gente faz isso aqui, ó. Ó, aí eu gostei, galera. Vamos aproveitar, então. Que a gente tem outra cabeça ali, não é verdade? E vamos lá buscar. Ou seja, Jazz Ghost Shuber de Pantano tá indo, ó. Ó, eu tô aprendendo a mexer nesse trem aqui, hein. Ó, ó. Cheguei. Se bem que eu só andei reto, né. Ó, ah, moleque. Jazzão tá aprendendo. Ah! Não, mentira. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Flechas. A gente conseguiu Reed Donut, que é comida. Ball of Cep. Mais uma flecha. Nossa, ó aí. Ó o menu ficando cheio. Reed Your Hope. E Bone Wayfinder. Precisa ser linkado com Menhir. Meu Deus do céu. É um monte de coisa que a gente não faz a menor ideia como funciona. O que a gente pode fazer aqui agora é aproveitar que a gente tem 5 cores de Loker Skin e fazer um capacete. Vamos ver como é que a gente vai ficar, galera. Ô, mano. Ô, é da hora, hein. Nossa. É porque, assim, não é muito forte. Tô com duas proteções só aqui na nossa barrinha de armadura. Mas que é doido, é, fi? É cabuloso. Ah, e com essa Reed Hope que a gente conseguiu, olha o que a gente consegue fazer. Ó, ó. Um arco e flecha. E esse item Mutantes do Terror que a gente encontrou, ele é, galera, um papel falando do primeiro boss que a gente provavelmente vai enfrentar nessa dimensão. Que é esse bicho horroroso que vocês estão vendo aqui. Você vai morrer. Agora, o que que a gente vai fazer, galera? Chegou a hora da gente explorar as cavernas desse mundo pra gente ver o que que tem de bom, ok? Ó, eu gostaria de fazer o velho turno. A gente vai escavucando aqui pra baixo, aí vai botando escada, tá ligado? Como essa parada parece ser bem importante, galera, eu vou plantar umas aqui na nossa porta de casa, tá ligado? Que vai crescer igual cana de açúcar, galera. E aí agora sim a gente já consegue fazer algumas escadas aqui, ó. A gente consegue mandar aqui 30... Vai dar mais, vai dar mais. 36 escadas. Eu acho que 36 escadas já vai ser o suficiente pra gente conseguir chegar numa caverna. Deveria estar escavucando diretamente pra baixo? Não! Mas eu vou fazer mesmo assim? Sim! Porque eu sou idiota? Acertou. Aí ó, que doido, ó. Cavernas, eu sei que eu já cheguei numa caverna. Beleza, galera, agora eu preciso... Pera aí, calma. Tá difícil botar a escada aqui, hein? Jesus sacramentado, beleza. Vamos colocando aqui. Ó que da hora, mano. É muito legal quando você entra num bioma novo. Ou numa estrutura nova, né? Acho que Dandia também conta. Aparece essa mensagenzinha, tá ligado? Show, galera. Pronto. Conseguimos então fazer a conexão com a caverna. Aí, galera. A caverna, ela não vai passar o mesmo aspecto que passaria. Porque a gente tá com o Night Vision. Mas eu posso até tirar se eu conseguir encontrar a sulfura aqui. Pra deixar mais interessante pra gente, tá? Ó, tamo aqui na caverna. E... Você tá de brincadeira comigo? Que eu vim parar no lugar sem saída! Eu estou no limite, Brasil. Aí, encontrei os meus primeiros sulfuros, galera. Aí, o que a gente pode fazer aqui é tirar o efeito só pra gente ver como é que é aqui dentro. Porque eu acho que é bem escurão, viu? Ó, o que eu achei, galera? Simorite. Ué, eu não sabia que tinha minério de simorite, não. Pra mim, a gente só conseguia como loot. Vamos fazer aqui umas tochas de sulfura, então. Beleza. Vou tirar essa pá aqui por enquanto. E o machado também. Aí, eu vou vir aqui, ó. Ó, barra, effect, jazz, ghost, clear. Aê, ó. Agora deu. Se liga no breu, galera. Agora sim, essa caverna tá fantasma agórica, ó. Agora sim, mano. Mudou o clima. Tava tudo iluminadinho. Vamos continuar escavucando, Braga? Porque eu gostei desse lugar aqui. Vai que a gente encontra uma caverna maior. Aê, ó. Agora sim, ó. Eita, maluco. Olha os fiotes Hirobrine ali. Olha os bichos só esperando pra brigar comigo. Calma, calma, calma. Cadê as tochas? Olha os barulhos esquisitos. Pode vir uns dois, mano. Pode vir uns dois, ó. Eu tenho medo não. Agora eu tenho... Nossa, eles têm muita vida, mano. Pega fogo, pega fogo. Pega fogo, bicho do capiroto. Aê. Ah, a gente poderia, em teoria, fazer também, eventualmente, a armadura de osso. Mas como a gente tá pegando muito Simorite, a armadura de Simorite já é melhor, tá ligado? Então, provavelmente a gente não vai precisar. Tem o minério do osso também, como vocês podem ver, tá ligado? Temos ali mais sulfú, mas eu tô bem de sulfú. Ah, tem uma parada aqui que a gente encontra, que eu acho interessante. Deixa eu ver se eu vou conseguir encontrar aqui, galera. É muito escuro mesmo, velho. Isso aí, ó. É escuraço essas cavernas aqui. Mas eu acho da hora, galera. Porque passa o clima, entendeu? Passa o clima que a gente quer ter de terror e ficar com muito medo e não dormir à noite. Eu encontrei o minério também do Octine, que tá fazendo as nossas ferramentas. O que é bom, porque aí a gente vai ter tanto minério que pode fazer, assim, um escudo agora, tá ligado? Mas tem que tomar cuidado, mano. Eu só tô descendo, galera. Eu não paro de descer, ó. Beleza. Nossa! Rock... Eu atingi Rock Bottle. Nossa! Que isso? Mano! Eu tô com três corações de vida só, por quê? Ai! O que que aconteceu aqui? Sei lá! O bom é que agora, pelo menos, a gente tem tocha, galera. Se liga só, se liga só. Iluminação, meu parceirinho. Só que, ó. Quando tá de dia, de fato, a gente consegue até ver relativamente bem, tá ligado? Isso aqui é o dia do pântano. Mas quando tá noite fica mais difícil. Então, eu não sei. Tá vendo? Dá pra gente ver o céu lá fora, tá vendo? Nessas fissuras ali, ó. Dá pra ver a nuvem do Manicret passando. Cara, é genial. Mas, ó. A gente já conseguiu, então, alguns Simurides. Que a gente consegue fazer, então, algumas armaduras. Depois, eu vou pegar a full armor desse trem aqui. Mas eu vou fazer pra mim aqui. Ah, vou fazer uma bota, mano. Vou fazer uma bota, porque eu já tenho um capacete do outro bicho lá. Então, eu vou com o peitoral da parada e a botinha. Depois, eu vou atrás de fazer o full set dessa parada aqui. Aí, eu pensei. Eu não sou muito de usar escudo. Mas eu vou fazer um escudo desse Octane Shields aqui, velho. Eu achei da hora. Olha que interessante, ó. Eu não sou muito de usar esses trem. Até porque eu não gosto que fica tampando demais a tela pra vocês, tá ligado? Aí, olha só, galera. A parada é o seguinte. Eu só preciso de mais um Simuride. Que eu não tô conseguindo ver. Mas, eu gostaria depois de explorar as profundezas dessa caverna. Porque eu fiquei até com menos coração quando eu cheguei lá embaixo, velho. O que que aconteceu? É uma raça menor ideia. Eu fui caindo, caindo, caindo. Quando eu vi, eu tava lá embaixo já. Quando chega nessas pedras aqui, olha. Que são a Pitchstone. Eu acho que eu cheguei nas profundezas... Olha os barulhos esquisitos, mano. Olha os barulhos esquisitos. Eu acho que eu cheguei nas profundezas das cavernas, tá ligado? É bem dark mesmo, galera. Vocês não estão vendo errado, não. Mas, eu não acho a porcaria do minério. Falta um, mano. Falta um. Aí, só porque eu tô procurando, a bodega velha não me aparece. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Olha, mano. Eu achei o minério diferente ali. Eu queria muito achar um Simuride antes de descer, velho. De ódio. Pocaria velha. Parece um diamante. E eu botei o Simuride. Hoje é... Ah, eu vou cair. Se dane. Vai, cair. O que é isso aqui? Pitchstone... Como é que chama? Escabício. Escabício. Nome esquisito. Mano, é um nome esquisito esse negócio aqui, hein? Vamos ver o que é isso, galera. O que eu faço com isso? Eu faço um Align Pitchstone. Ah. Entendi nada. Fazer o quê? Agora sim, a gente consegue fazer a armadura completa. Mas vamos aproveitar que a gente desceu lá pro Escafundel do Judah e procurar mais, ó, desse Escabício aqui. Eu acho, galera, que é essa aqui, ó, que diminui meus corações, velho. Aqui, ó, se eu entrar nela, só de teste, ó. Calma. Ó. O que é isso? O que é isso? Não. Elixir of Decay. Nossa, caiu meu Decay. Não, não, péssima hora pra você aparecer. Sai. Nossa, péssima hora, péssima hora. Ah, entendi, galera. No último episódio, o que que aconteceu? Eu fiquei tanto tempo nessa água que o meu Decay baixou demais e eu acho que eu fiquei só com três corações, porque é isso que acontece mesmo quando o seu Decay tá lá embaixo, tá ligado? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa água, velho. Ó, tem mais descida aqui. Vocês provavelmente não tão vendo nada. Agora vocês estão. Achei outro minério agora, que é o Valonite. Ah, a gente já achou ele, né? Ele é bom. Ele é meio que... Esse sim é o diamante, eu acho, galera. Porque você faz uma armadura melhor ainda, tem espada dela que você pode fazer também. Eu vou dar uma olhada com os Valonites que a gente já tem, mas se eu achar mais aqui vai ser bom, velho. Mas, basicamente, ele é... Eu acho que ele é o diamante, mano. Ele é meio que o relativo a diamante pra essa dimensão. Até a defesa também, eu acho que é igual do diamante. Ó. Caraca, mano. A gente continua descendo. Até onde vai esse precipício, meu Deus do céu? No meio das cavernas você pode encontrar essa estrutura de pedra aqui. E aqui tem uns jarros. Quando você quebra eles, vem itens aleatórios, tá ligado? No caso aqui veio mais um Witch Heart, né? Que é aquele bicho branco, esquisitaço. E mais um pouco de sufuro. Isso é bem da hora, mano. Isso é bem da hora. E eu tô conseguindo coletar bastante desses cabistos aqui. Ainda não sei pra que ele funciona. Como eu disse pra vocês, eu vou pesquisar já já. Aqui, ó. Aqui eu tenho outro jarro. Vamos quebrar ele aqui. É, conseguimos... E tem básico mesmo, né? Olha, pera. Eita, lasqueira! O bicho vem do nada. Opa! Mais aquele minério ali que parece diamante. Não deu bom. Conseguimos flecha. Agora sim, mano. Aí foi bom demais. Beleza. Beleza. Aqui, ó. Fazer aqui. Mano, estourar essas cavernas tá sendo mó bom, velho. A gente vai conseguir aqui daqui a pouco um Full Diamond. Aí, ó. Mais um potezinho. Que isso? Tem um bichinho aqui, velho. Nossa! Eu tô quase morrendo. Não, 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 não. Morre! 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 Mano, meu Deus. Eu tô quase morrendo, velho. Eu não posso morrer antes de conseguir aqui esse negócio ali. Não, velho. Pega, 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 pega o Valonite. Será que tem mais alguma coisa aqui, velho? Eu não fiz isso, velho. Eu não fiz. Ah, não, mano. Eu não fiz. O cara não olhou pra própria barra de vida. Ah, não, mano. Eu sou Bull. Bull feito a porra. Mas, beleza, ó. Eu deixei aqui refinando alguns minérios e acabou aqui. Deixa eu passar pra cá alguns, olha. Beleza, pronto. Deixa aí. Só que o que acontece, galera? A gente conseguiu mais, né, Valonite. O Valonite, como eu disse pra vocês, você pode fazer aqui. Ele é que tem um diamante. Você consegue até fazer Jukebox com ele, tá ligado? Eu gostaria de fazer aqui, ó, um peitoral. E vai sobar três, que eu acho que eu vou fazer uma picareta. Ah, Jess, por que você não faz uma espada? Porque eu acho que é espada, galera. Ela tem um ataque de damage a mais só, em relação à espada de Octine. Só que eu acho que ela não bota fogo. Essa aqui tem a chance de botar fogo. Embora pode ser também que ela tenha uma outra função, que eu não sei. Mas, beleza, ó. Conseguimos aqui, então, uma armadura de diamante. É um peitoral de diamante. Aí, agora, a gente consegue fazer o resto do set. Tá faltando, né? Fazer uma calça e um capacete, se eu não me engano, não é isso? Aqui, ó. Faz o capacete aqui. Beleza, ó. Pronto. Capacete aqui feito. E agora, sim, a gente tá full Simorite. Não tá full Simorite, porque agora a gente tá melhor ainda com o nosso peitoral. Tá, eu preciso de uma lama aqui. Um lodo. Qual o lodo que eu posso usar nessa bodega, velho? Alô? Sujeirada. Deixa eu pegar... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Provavelmente, eu consigo pegar essas aqui, ó. Tá aqui em cima, ó. Olha que maravilha. Olha. Olha, é cheio de inseto. Não, não é essa não. Pera, calma. Uh, pera aí. Aqui em cima. Aqui, ó. Essa aqui, galera. Acho que essa aqui eu pego, ó. Essa aqui dá pra fazer cama. Essa aqui dá. Beleza, ó. Pronto. Agora sim, galera. Agora sim, ó. Caminha feita. Boa. Show de bola. A gente põe ela... Aqui. É, do lado da porta. Lugar horroroso. Ué? Como é que faz pra dormir? Não sei. Eu acho, rapaziada, que talvez já esteja de dia. E é mal falando. Não, não. Agora tá escuro porque é à noite. De dia é que vai dar pra ver tranquilo. Já tá de dia. Põe mal, galera. Desculpa. Rapaziada, eu peço desculpa. Estava muito escuro aqui e eu decidi dar Night Vision. A gente já tinha conversado sobre isso. Mas é que nem eu falei, velho. É pelo bem do vídeo. Tá ligado? Eu não quero que vocês tenham que jogar a claridade do celular pro alto. É... Tendo que mexer nada no celular de vocês. Eu prefiro me dar Night Vision aqui. Porque pelo menos assim todo mundo consegue ver numa boa. Ok? Vocês viram, mano. No take anterior. Tava muito escuro. Muito escuro mesmo. Mas ó, chegamos aqui. Conseguimos até um ativo, mano. Flat round and up in the sky. A gente chegou numa ilha flutuante. Que eu não faço a menor ideia do que tem aqui. Beleza. Beleza. Conseguimos. Calma. Caraca, mano. Que da hora esse lugar aqui. O que é isso? Tem sapo. Tem uma vitória regia gigante. Tem um bicho esquisito montado no outro bicho esquisito. Tem porcaria nenhuma. Pô. Olha, mano. Parece um koala em cima dele. Um gremlin. Ele é do bem? Eu não sei, velho. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Errei. Pera. Sou burro. Acertei. Será que vai vir? Nossa, ele tá tirando coisa. Olha, ele tá me tirando uma slime ball. Sei lá. Nossa senhora. Ferrou. Lascou. Calma. Ah, mas aí fica difícil. Pichou rápido, mano. Vem cá. Mano, calma. Nossa, meu Deus. Que tirambaço é esse? Olha o bestecente para a queda. Morreu. Ih, rapaz. Na verdade, galera, vim aqui nessa ilha não foi tão inútil assim. Porque tem uma parada muito da hora que a gente pode fazer. Aqui a gente tem essas lilipedes gigantes chamadas volarpeds. A gente pode pegar elas ou com a tesoura mesmo, assim. Ou você pode pegar com a mão, mas vai dropar só a folha dela. Então vamos pegar só com a tesoura mesmo de uma vez. Porque aqui a gente pegou a primeira com a tesoura, tá? Agora a gente põe aqui essas vitórias rédeas aqui em cima. Bota uma folha aqui, uma folha aqui e dois sticks no meio. A gente consegue fazer essa volar kite. E para que que é volar kite serve, galera? Vocês já sabem. Ó, onde é que está a minha casa? Você sabe o que vai rolar. Ali, ó. Nossa casa está bem ali, galera. Três. Dois. Um. Que doido. Olha aí, galera. Que da hora, mano. A gente está descendo de paraquedas. Eita, como é que eu faço curva? Vira, vira, vira. Não está virando. Ok. Eu errei um pouquinho a mira. Mas aqui, ó. A gente vem aqui agora. Mano, muito doido. Ela é tipo uma elytra mesmo. Ai, estou tomando dano. Maldiço. Oh, esse aqui é chato, viu? Essas vinhas envenenadas do caramba. Vamos para as receitinhas gostosas de Jazz Ghost Culinária. Está brincando comigo? Obrigadinho. Para fazermos essa iguaria nojenta que dá vontade de vomitar, você vai precisar de Animator Tarbis que a gente consegue fazer ele do seguinte jeito, galera. Nós vamos precisar de Tarbis, que é o drop de um outro mob. Ok. Depois a gente vai ter que meio que reanimar esse coração. Pois é, com o Animator. Isso é bizarro, mas vai levar tempo. Depois nós vamos precisar de um Sludgy Ball, que também é um item que a gente encontra explorando outros biomas aqui dessa dimensão. E nós vamos precisar desse Armanis, que eu não faço a menor ideia de como é que a gente vai conseguir esse item. Mas vamos lá, galera. É como se a gente tivesse outra opção, se não é atrás desses itens. Nossa, ele acaba agora. Eu posso ir embora ali naquela porta ali e acabar. Mas não é o que a gente quer, né? Então o que vai ser da hora é que a gente finalmente vai sair desse cenário que vocês se acostumaram tanto a ver. Olha a atmosfera da parada. Que louco, galera. O que é aquela luz ali, mano? What? O que é isso? Olha o raio, mano. Que doido. Isso aqui, galera, é uma parada muito interessante que eu acho que eu posso marcar um waypoint nele se eu tiver esse bone wayfinder aqui. Se eu botar aqui, ó. Aí, ó. Fica linkado, tá ligado? De algum jeito. Eu não sei como é que usa direito. Eu não sei como é que usa direito isso aqui, mas eu consegui linkar. Eu acho que é meio que um waypoint mesmo. Olha esse bicho aqui. Que interessante, velho. Sapão, fi. Ó, sério. Não dá pra você não falar que o clima é muito da hora desse mod, velho. É um pântanozão mesmo do Shrek. Nem vocês estão falando. Tadinho. Ele nem me ataca. E eu tô matando ele de graça. Olha. Tadinho. E eu continuo batendo. Galera, olha o que que eu encontrei. Que louco. Calma. Deixa eu explicar pra vocês o que que é isso que vocês estão vendo. É uma árvore. Beleza. Acho que todo mundo entendeu. Mas não é qualquer árvore. Galera, essa aqui é a árvore espiritual. Ela é uma árvore que tem literalmente um rosto. E ela vai te atacar com vários tipos de ataques diferentes. Então, ela é um boss. O que que acontece? Ela tá cercada dessas vinhas que vocês estão vendo. A madeira pra tudo quanto é lado. E essas madeiras atacam a gente. Tem vários ataques diferentes que ela pode dar. O nosso objetivo é ir lá no meio e acertar o rosto. Olha isso. Que que é isso? Não, não. Me escuta, me escuta, me escuta. Nossa senhora. Já comecei lascado, velho. Olha. Tá atacando aqui, mano. Você tá doido. Calma aí, velho. Pera, calma. E como se trata de uma árvore, galera. A melhor forma de atacar ela é com machado. Sacou? Pera aí que eu fiz besteira. Beleza. Mano. Pera aí que eu tô lascado, velho. Eu tô lascado. Mas vamos lá, galera. Eu vou tentar entrar. E vou tentar dar uma machadada nela. Bora, ó. Spirit Tree. Bora, 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 bora. Você vai ver. Olha lá o rosto dela. Olha o rosto dela. Já chega aqui e... Pem. Nossa. Ela tem 600 de vida. Não, não, não. Mentira que eu vou morrer pra uma árvore. Essa vai ser... Eu já morri de um milhão de formas diferentes aqui no Minecraft. Mas morrer pra uma árvore vai ser a coisa mais ridícula da história. Calma. Nossa. Esse que é tirando esse estranho aí, ó. Olha lá. Tem o rostinho nas madeiras também. É muito legal, velho. É muito genial esse mod, velho. Não, não, não. Esse ataque não. Sai. Sai. Não, não. Você não vai mexer a paciência agora, não. Isso. Bata. Mata aquele bicho ali. Mata ele. Olha ele. Tá tomando dano mesmo. Vai. Tá lasqueira. Você vai conseguir lá agora? 600 de vida, mano. Eu preciso de uma mesa de encantamento aqui, velho. Será que a Between Lens tem uma mesa própria? Provavelmente, né? Ah, mano. Eu defendi, velho. Vai lá. Eu vou morrer. Não. Não dá. Mano, 100 chances. 600 de vida. E eu morri pra uma árvore. Brincou com a pessoa errada. É, eu acho que esse foi um belo indicativo que a gente ainda tá muito fraco pra enfrentar esses bosses. Pra ser sincero, galera, eu tenho quase certeza que eu tô fraco até mesmo pra poder enfrentar o boss que a gente tá tentando invocar, que é o Dread Mummy lá, tá ligado? Então, eu acredito que eu vou ter que dar um jeito de conseguir uma mesa de encantamento desse mod que provavelmente tem. Como vocês puderam ver, esse mod, ele é muito bem feito, galera. Então, com certeza tem alguma coisa relacionada a isso. Mas, mano, muito da hora. Vocês viram como é que é a batalha contra a árvore? Os efeitos do ataque dela? Isso é muito doido, mano. Por isso que eu gosto de jogar mod assim, velho. É muito da hora, cara. Mas vamos lá, galera. O meu objetivo, então, é chegar agora num bioma específico, que se eu não me engano chama Sludge alguma coisa. Sludge Plains, galera, que é basicamente esse bioma que a gente tá nesse exato momento. Pra você que não conhece esse bioma, deixa eu explicar pra vocês como é que ele funciona. É isso que vocês estão vendo. É só isso. É Lama Sal que me atrasa a vida o tempo todo. Ou seja, é um bioma do caramba com essas bolas de esterro pulando na minha cara, tentando me matar. Oh, que delícia, hein? Quem teve a ideia de criar esse bioma? O bioma mais chato da história do Minecraft. Minha nossa senhora. Beleza. Ah, não, mas esqueci de me atrasar, gente. Ah, não, mano. Meu Deus do céu. É só Lama do Caramba. Impressionante. Mas, a gente precisa vir aqui, galera, porque é aqui que a gente vai conseguir dois mobs que vão dropar dois itens pra gente. Primeiramente, o Shimmer Stone. E, segundamente, esse Tardrip aqui. Então, não tem jeito não, galera. Nós vamos ter que aguentar. Vamos ter que ter... Pô, ciência! Pô, ciência! Esse cara é mais engraçado. Eu encontrei aqui essa ruína, um santuário, não sei o que que é isso, galera. Eu vou vir aqui nesse baú. O que que é isso aqui? Monster Spawner. Quebra estranho. Não quebra. Oh, delícia. Não quebra? Sério mesmo? Quebrei. Ufa. Que bicho que apareceu ali? Ah, mano. É uma larva. Que nojo. Oh, mano. Isso aqui é muito Erebus, velho. Na moral. Tem um baúzinho aqui. Oh. Nós conseguimos aqui, então, Octine Nugget. Tá bom. Octine. Isso aqui é comida. Comida. Tem essa amulet socket. Da hora. Temos mais uma parada aqui de Dandia, né, pessoal? Aqui é esse registro de Dandia. Ah, não, mano. O bicho grudou em mim, velho. Igual no Erebus. Sai fora, mano. Ah, mano. Isso aqui é o Erebus 2.0, galera. Tem outro aqui, ó. Não, sai, sai, sai. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tô com a metade da minha vida. Jesus sacramentado, mano. Pior que nem escudo adianta, não. Deixa eu matar esse bicho de uma vez. Toma. Toma safado. Toma safado. Olha, o bicho pulou, velho. Não morreu? Fia da mãe não morreu, não? Isso aí. Vai embora. Vai embora. Nós temos aqui outro marshmallow. É bom pegar comida. Nós temos aqui uma flecha de basilisco que causa paralisia. E por último, nós temos Hag Hacker. É um machado. Tá, eu vou pegar esse machado aqui que ele pode ser útil pra gente. Eita, galera. Olha o tamanho da torre que eu achei, bichão. Eu sei que eu falei que eu ia focar em fazer as receitas pra esse mumibate. Mas eu tô achando tanta coisa legal pelo mundo, galera. Olha. Olha, conseguimos mais um advancement aqui. Será que eu deveria entrar aqui ou será que eu vou morrer? Ei, lasqueira, hein? Beleza. Eu de casa. Tem alguém aí? Que isso? Nossa, começamos. Começamos. Ah, lasqueira. Beleza. Ó, tem uns diarro aqui, ó. Nossa, tem coisa interessante. Tem coisa interessante, ó. Não, vou explorar essa torre, mano. Vamos explorar essa torre, galera. Olha aí, tem um monte de loot, mano. Ai, tem monstro spawner. Cadê minha picareta? Quebra, 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 quebra. Demora pra quebrar, mas dá. Beleza. Que isso? Nossa, tem um monte de item que eu nunca ouviu falar. Orange Detourized Shard. Ah, olha só. A gente faz esse vidro aqui que às vezes ele vai ser necessário pra fazer essa parada, hein? Então essa exploração não é tão inútil assim, rapaziada. Eita, calma. Sai fora, irmão. Meu Deus, o bicho é em pra cima igual o louco. Vamos ver aqui. Tem spawn aqui? Tem que ver primeiramente se tem spawn. Calma, quebra. Conseguimos mais nugget. Caraca, mano. A gente vai conseguir um monte de coisa interessante, ó. Pera. Olha o bicho aqui. Calma. Nossa. Tá, ele não dá muito dano, não. Beleza. Ok. A gente conseguiu esse Whipping Blue Petal. É de comer? Ó, dá pra fazer uma saradinha sinistra aqui. Mas vamos ignorar isso. Vamos seguir em frente. Vamos subir na torre, mano. Nossa, tá lotado. Ah, tem um spawn dela. Isso é chato. Tem que ser rápido aqui. Tem que tomar cuidado. Beleza. Chega aqui quebrando. Nossa, tem muito. Vai dar não. Tem que matar esse bicho tudo antes. Tem que matar o bicho tudo. Morre. 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 Matei. Vai, quebra, 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 quebra. Antes que der spawn. Antes de spawn. Boa. Beleza. Tem mais uns jarros aqui. Ah, demorou. Dropou aqui, galera. Isso aqui, ó. Valorite Splinter. Ah, mas... Ih, tem que juntar 9 isso aqui. Podia ser um negocinho de uma vez. Aba nós, né? Ó, tem uma flash aqui que eu acho que vale a pena a gente pegar flash, né, galera? Meu menu tá um caos. Vamos jogar isso aqui fora. Mais tesouros. Só coisa que a gente já tem. Beleza. Esse negócio aqui é bem-vindo, né, galera? Esse marshmallow aqui que a gente tá precisando. Essas paradinhas, esse nuggetzinho aqui, eu não preciso, não. Vamos com calma. Pô, de casa. Mano, essa torre é gigantesca. Quebra, 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 que eu nem sei que bicho que é esse. Nossa! Ele vai tacar fogo. Pera, pelo menos a gente quebrou. A gente quebrou o spawn deles. Olha, mano. Olha. Nossa senhora, é um blaze. É o blaze desse mundo. Jesus sacramentado. Lascou. Eu tenho flash ainda, né? Vou ter que usar flash. Calma. Cadê? Acertei. Nossa senhora. Ele é muito blaze desse mundo, galera. Ah, que eu estou lascado. Consegui um elixir of repaint. O que isso faz? Eu não sei. Olha a minha armadura, galera. Frentei pro bereléu, velho. Nossa, minha situação tá muito feia. E os bichos têm muita vida. Vai, vai. Mato esse. Esse aqui eu levo. Beleza. Levei mais um. Levei mais um. Na nossa frente, meu Deus. Bicho do céu. Que bagulho difícil. Eu tenho aqui, ó. Seis flechas ainda, se eu não me engano, galera. E acho que falta só aquele ali, velho. Calma. Vai, 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 vai. Dá a volta. Beleza. Eu comi ele. Nossa, ele tá com 50 de vida ainda. Vai, vai, vai. Vai. Vai morrer, vai morrer. Morreu, 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 morreu. Jesus, que bagulho difícil. Tá. Ok. Vamos abrir isso aqui. Mais flecha. Nossa, um monte de coisa aqui, galera. Calma. Pra onde é que a gente vai? Abriu o próximo etapa. Mano, eles gritam AI quando eles estão andando. Que agonia disso. Calma. Vai. Nossa, mano. Eu não sei, eu não sei nem que... Pera. Quebra, 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 quebra. Vai, 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 vai. Isso, beleza. Até destravamos já a próxima etapa. O problema... Olha isso aqui. Tem mais espaço não, Zé? Ih, rapaz. Eu acho que ele é o topo da torre, galera. Tá lotado de monstro, velho. Vai ser muito difícil. Caraca. Parece muito que eu não deveria estar aqui agora. Com certeza é isso. Mas vamos lá, galera. Ó. Como a gente provavelmente não tem cacifre pra enfrentar esse bicho tudo, porque é muito spawn lá em cima. É o topo da torre. A gente vai ter que usar estratégia, mano. Estrategia. Calma. Vamos fazer o seguinte, ó. Tampa aqui. Tem um bicho aqui, velho. Já posso combar ele aqui, ó. Pegar as pernocas dele, ó. É um Wraith. É o Wraith. Um Wraith. Eu não sei falar estranho. Já mata ele. Nossa, beleza. Tem um spawn bem aqui, velho. Quebra, 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 quebra. Nossa, que trabalheira. Mano. Consegui. Mas agora também eu não tenho espaço pra mais nada, velho. Não tenho espaço pra mais nada. Ó, eu quero as comidas. Vamos ver aqui o que tem, galera. Ó, a gente tem aqui Pink Marshmallow. Tem um disco. Tem um outro machado desse que a gente já conseguiu. Então eu não vou focar em pegar ele. Temos um outro, é... Bone Wayfinder que pode ser útil. Porém que eu não... Ela não soma, mano. Tá. Outro Marshmallow que é bom que a gente tá realmente precisando de comida. Ball of Cep pode pegar. Ok. Ahn... Eu tô tentando pegar o essencial, galera. Ó, green... Nossa, lá, o que que é isso? Vou pegar. É, com muito custo eu acho que eu consegui pegar os itens mais cruciais aqui. Não achei que o loot foi tão cabuloso assim. A não ser que essas paradas aqui, galera, sejam bem importantes mesmo. Porque tirando isso, eu acho que, né... Parece que tem muita coisa muito importante, não. Aí agora, eu acho que se eu descer aqui, galera... A torre vai destruir, se eu não me engano. Tem uma parada assim que eu achei bem interessante. Ela vai começar a se... Desmoronar. Ah, lá tá mesmo! Olha aí, mano, os trens caindo. Que doido! Beleza, vamos correr. É melhor a gente ir rápido que a torre tá destruindo, galera. Nossa, tá desmontando tudo. Vai ter a saída desse negócio. Mano, como é que eu saio daqui? Jesus, ah, mas é aqui? Eu não sei! Tá zoando. Eu consegui! O trem mais difícil que foi enfrentar aquele monte de monstro ali... Sem ter praticamente proteção nenhuma. Aí eu morro pra torre desmoronando. Porque eu não achei a porta, a porcaria da saída do negócio. E eu poderia... Mano, era só eu ter... Mano, eu tô com muito ódio. Era só eu ter usado o volar kite, mano. Era só eu ter usado o volar kite, mano. A gente conseguiu aqui, galera, esse item aqui. O James Singer. Lá no topo da torre. E esse item aqui, ele é muito bom. Por quê? Porque ele é uma parada que você toca e ele vai te guiar até gemas. Ok? Minérios de gema. Pra que serve o minério de gema? Você pode, com elas, galera, fazer upgrade de arma, fazer amuleto e tudo mais. Dá pra você fazer os amuletos aqui. Olha que interessante. Tá vendo, ó? Muito bacana. Olha que interessante isso aqui, galera. Vou clicar com o botão direito. Bateu o sonzinho. Ó, tá vendo que Guio tem um negocinho ali mexendo? Ele tá me guiando pra onde está a gema. Já achei a gema. Tá ali embaixo. É tipo o Ender Eye mesmo. Buscando a Stronghold. Você taca o Ender Eye e ele vai na direção da Stronghold, tá ligado? Aí a gente consegue aqui a nossa primeira gema, tá? Vamos pegar aqui. Beleza. Vamos procurar mais uma? Vamos procurar mais uma, galera. Ó. Ali, ó. Pra cá. Agora tá do outro lado. Beleza. Aí a gente vai seguindo. Só que vocês vão prestar atenção que a gente tem que tomar bastante cuidado porque gasta pra caramba. A durabilidade dessa gemas Singer é relativamente baixa, tá ligado? Vamos vindo aqui. Eu queria ver se eu acho uma outra gema. Uma gema de outra cor. Vamos vim aqui. Vim aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Beleza. Deve estar aqui no chão. Beleza. Achamos uma outra azul. Tudo bem. Não queria que fosse outra azul, não. Beleza. Vamos procurar mais. Cadê? Ah. Eu tô dando uma volta. Que que é isso, mano? Mano, eu vi uma sombra ali. O que que foi isso, velho? Meu Deus do céu. Ô, galera. Vocês viram também, mano? Mano, não é possível. Foi na hora que eu toquei, velho. Eu toquei a parada e apareceu o bicho. Minha... Mano. Desse jeito eu não vou dormir a noite, não. Você tá doido? Ah, achei uma gema vermelha. Achei uma gema vermelha, galera. Aqui, ó. Nossa, tá lotado de caranguejo aqui, velho. Você tá doido? Bele... Ô, mas que caramba, hein? Hein? Achei. Beleza, velho. É a gema verde mesmo, galera. Deu bom. Pronto. Conseguimos uma gema de cada. Agora, vamos levar elas pra casa. Que... Eu esqueci completamente onde tá a nossa casa. Esse é o tal do mula. Mas aí, se eu tentar colocar essas gemas aqui, galera, tá vendo? Não vai ser refinado. Por quê? Porque essas gemas você não refina com a fornalha normal. Você precisa de um índice chamado Purifier, galera. Aqui, ó. O Purifier. Pra gente poder fazer ele, a gente vai precisar de 3 Octine aqui. A gente faz assim. Tinha 5 madeiras certinho aqui. Eu não sei por quê, galera. Beleza. Aí, ó. Vamos colocar ele aqui, nosso Purificador. A gente precisa, primeiramente, colocar... Deixa eu pegar aqui um pouquinho de Sulfur. A gente vai precisar de Sulfur. Coloca o Sulfur aqui. Beleza. Aí, a gente vai botar... Pode ser essa gema aqui. Só que não tá funcionando ainda, galera. Porque a gente precisa colocar água de pântano aqui. Vamos fazer aqui o nosso bar d'água. Beleza. Não é assim, não? Pera. Ué? Eu, hein? Aí, agora, a gente enche de água o nosso balde. Beleza. Água de pântano mesmo. E aí, a gente coloca aqui. Beleza. Vai enchendo aos pouquinhos, tá, galera? Porque ele tem essa barrinha aqui. A gente pode ir até colocando mais aqui pra garantir. Eu não sei se precisa estar no topo. A barra... Não. Já tá funcionando. Tá vendo? Já tá refinando. Mas acho que não funciona nada aqui. A gente enche... Beleza, beleza, belezura, galera. Agora, o que a gente faz com essas paradas? A gente pode fazer amuletos. Tá vendo aqui, ó? Tem o amuleto azul, o amuleto vermelho e o amuleto verde. Mas, como é que a gente faz? Galera, a gente, primeiramente, tem que fazer o amuleto básico. Que, por sorte, a gente já tem duas soquetes de amuleto aqui que a gente conseguiu explorando o mundo. Então, a gente já pode fazer aqui até dois amuletos de uma vez, ó. E aí, olha só. A gente pode fazer dois amuletos. Agora, a gente tem que ver qual que é o melhor. Vamos lá, galera. O azul é o seguinte. Quando ele sai equipado, ele tem uma chance de enfraquecer o inimigo quando eu acho que eu atacar. E eu tenho chance de ganhar defesa quando eu atacar. Ok. O vermelho, ele me dá a chance de ter mais força quando atacar e chance de machucar o inimigo quando ele me atacar. O verde é uma chance de recuperar quando for atacado e chance de absorver dano quando for atacado. Mas, acho que eu vou fazer uma gema verde e uma gema vermelha, por enquanto. O próximo soquetes que eu conseguir, eu faço uma gema azul. Como é que eu faço aqui, ó? Beleza, eu posso equipar esse... Vou equipar o vermelho, por enquanto. Opa, peraí, peraí, galera, que eu descobri aqui, ó. Deixa eu pegar picareta. Não, 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 não. Posso agarrar, não. Posso agarrar, não. Vai, 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 vai. Preciso quebrar aquilo ali. Eu preciso quebrar. Quebra, 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 quebra. Preciso quebrar esse monstro de spawn aqui. Beleza. Vamos lá. Mais comida, flecha. É sempre bom. Vou pegar o sulfur também. Maluco. Achei. Achei. Só que tem um bicho ali também. Meu Deus. Ele tem 110 de vida. Mas eu tô conseguindo dar mais dano nele. Nossa. Eu não posso morrer. Eu não consegui me locomover, velho. Calma. Eu não posso morrer. Será que ele dropou? Eu nem sei, mano. Cês viram ele surgindo do meio da lama? Que nojo. É cabuloso, velho. Cês viram ele surgindo do meio da lama? Que que tá me... Ah, não. Ah, maldito. Os negócios... Ele dropou alguma coisa, pelo menos. Não dropou, mano. Mas... Ah, se lasca... Mano do céu, velho. Que ódio, velho. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Bicho brota do chão. Igual um defunto. Meu Deus. Negócio é cê vir aqui assim, por exemplo, ó. E farmar muita madeira. Mas farmar muita madeira mesmo. Porque a gente vai fazendo seu caminhozinho de madeira. Porque é o jeito. É o único jeito decente de se locomover nessa bodega de bioma chato. Caramba. Ah, Jess, cê tá estressado. Ah, jura? Cê percebeu que eu tô estressado? Foi mesmo? Olha só. Que coisa, hein, rapaz. Meu Deus do céu. Bicho tá seco. Tá grosso. Olha que nojento. Olha que... Não, não, não. Eu caí, velho. Não era pra eu ter caído, não. Não era pra eu ter... É de lascar isso. Sai, 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 sai. Bate antes que eu morra. Dropou? Dropou. Finalmente. Conseguimos. Shimmer Stone, galera. É isso aqui que a gente precisa pra poder fazer o meu mebejo. Agora, nós temos que ir atrás desse Tardrip. Quem tá batendo? Ah, não, mano. Se eu morrer de novo, eu vou ficar com muita raiva. O Tardrip, galera. A gente consegue nesse bioma também. Minha nossa, eu vou morrer. Que ódio, velho. E eu tô morrendo, galera. Porque eu não consigo me locomover naquela porcaria de bioma. Aquela lama maldita dos infernos. Não me deixa locomover, velho. E aí eu não consigo andar, eu não consigo pular, eu não consigo fugir, eu não consigo fazer nada. E acabo morrendo pros bichos. Ah, não, mano. Pelo amor do crendoos, pai amado, viu? E pra piorar a situação, o bicho ainda tem cem de vida. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo, galera. Minha nossa senhora. Sobe, 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 sobe. Jesus sacramentado. Calma. Beleza. É... Eu vou... Mano, eu vou usar um arco e flecha nele. Eita, acertei. Vou usar todas as flechas que eu tiver, mano. Beleza. Beleza. Que que é isso, mano? Ele tá esquisito. Não! Ele tá me atraindo pra ele! Nossa, não sai! Segura! Tô segurando no shift. E agora? Caraca, mano. Isso é muito perigoso. Jesus amado. Ele tem um poder que me atrai pra ele, galera. Isso é muito doido, mas meu Deus. Dá bem que eu tava segurando no shift. Aí eu não saio do bloco, tá ligado? Vou usar todas as flechas que eu tenho, mano. Todas as flechas que eu tenho. Jesus. Maluco! Mano, olha lá. Me atraiu de novo, ó. Ele vai me puxar. Ele vai me puxar, ó. Não puxou, não. Desistiu. Não, 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 não. Caraca, eu tô cheio de flechas. Graças a Deus. Olha, ele não morre, não, velho. Matei! E ele dropou quantas? Ele dropou duas, mano. Eu preciso de mais seis ainda, velho. Seis ainda! E eu gastei quase todas as minhas flechas. Eu tenho onze flechas faltando mais duas ali. Minha nossa senhora. Onde é que eu fui amarrar o meu jegue, minha gente? Ih, rapaz. Eu tive uma ideia, galera. Enquanto o outro não aparece, o que que eu vou fazer? Cadê o meu machadinho? Meu machadinho. Beleza. Eu vou fazer uma barricada aqui ante esse bicho. Tá ligado? Que eu consiga acertar ele sem ele me acertar. Vamos ver. Beleza. Já deu spawn de algum? Não. Graças a Deus. Tem que ser muito rápido. Beleza. A minha ideia é o seguinte, galera. A gente vai nos tampar aqui, ó. Tá ligado? E aí deixa aqui esse trem aberto aqui. Que eu consiga acertar ele. Sacou? Eu... O meu objetivo é esse. Tá vindo mais um, galera. Eu não sei se o trem vai dar certo. Eu não sei. Tomara que ele não consiga me acertar. Ai! Ele tá aqui. Ele tá aqui! Mas ele me acerta! Ele me acerta! Mano do céu! Ele tá aqui da água de defesa! Cadê? Não dá, mano. É, eu não consigo acertar ele não, galera. Infelizmente, ó. Tá vendo? Eu não consigo acertar o pezinho dele. Eu não sei se eu teria que aumentar a barricada pra lá pra poder melhorar o meu ângulo de porrada. Nossa senhora, mano. Não dá, mano. Não dá. Vai! 21, 15, 9, 3. Matei. Será que agora eu consigo? Agora eu tenho mais ângulo, galera. Vem cá, o fia da mãe. Eu preciso que você venha aqui, ó. Isso. Vem, vem, vem. Sobe aqui. Nossa, mas ele não veio o suficiente. Sério mesmo? Isso. Não, olha lá. Não consegui. Ele não tá vindo o suficiente, parece. Tá ligado? Aqui, ó. Vem cá, ó. Ô, amigão. Me ajuda aí, né, velho? Isso. Boa. Cadê? Isso. Boa. Consegui! Finalmente, a minha estratégia deu uma porradinha e deu certo. Graças a Deus. Mas não vai mais que isso, não. Olha, eu ainda tô apanhando. Como é que... Bicho chato, mano. Ele não para de se mover. Nossa senhora, eu tô muito estressado. Esse bicho tá me irritando demais, galera. Vocês não tem noção, velho. Ô, filha da mãe. Eu te odeio. Morre. Não. Eu tô com medo de vida. Jesus sacramentado. Não, não, não. Não me bate, não. Eu tava brincando. Eu tava brincando. Eu mereci. Lá, chega. Ai, ai, ai. Tá vendo? Ai. Pera. Calma. Ah, não. Ah, não, velho. Sai fora. Não, não, não. Meu negócio não é com você agora. Sai. Sai. Tá lotado de bicho aqui, velho. Que ódio desse bioma. Eu odeio esse bioma. Ah, ele tá me atraindo. Ele tá me atraindo. Ele tá me atraindo. Olha o bicho usando magia. Bicho chato usando magia. Mas que caramba. Matou ele. Caraca, o Tava matou ele? Sério é o mesmo? Ah, não. Lá vem outro, mano. Vem outro. Ah, lá. Ativou o poder, galera. Olha, fiquei com mais coração, mano. Que da hora. Ele tava dando dano no bicho, velho. Que doido, mano. Olha, os bichos aqui é hostil mesmo, hein, galera. Dimensão aqui parece uma safária, tá ligado? Que os negócios se convertiram. Que é um bicho matando outro. Olha. Tá matando mesmo, filho. O predador, quando encontra sua caça, parte para o ataque. Pô, meu filho. Morre logo, vai. Pelo amor de Deus. Ah, não. Matou, velho. O It matou o bicho. Valeu, parceirinho. Deixa eu pegar isso aqui. Oito. Conseguimos, galera. Conseguimos. Agora eu quero voltar para casa. Eu não aguento mais esse bioma. Eu vou pegar esse coração aqui de uma vez. A gente pode até fazer isso aqui de uma vez, eu acho. Pega o coração. Aí, ó. Eu não tenho crafting table. Pô. Aí, ó. Pra quem tava falando que tava com saudade do barquinho, ó. Tá aí, rapaziada, ó. Tá aí. Olha eu usando ele que beleza. Ó, o protagonista da série. E a gente tá aí no nosso objetivo de fazer a Moomy Bait, né, galera? Que é o item que você joga no chão e invoca o primeiro boss da Between Lands. Nós vamos precisar de uma Shimmery Stone, que a gente já tem. Nós vamos precisar de uma Sludgy Ball. E agora, o nosso próximo objetivo é fazer o Animated Tar Beast. E aí, como que a gente faz ele, galera? Olha só. A gente tem aqui, então, o Witch's Heart, beleza? A gente coloca em volta aqui o Tar Drip, desse jeito aqui. E a gente consegue o coração. Mas como vocês podem ver, olha só, galera. Aqui, o coração tá animado. Aqui, ó. Não tá, não. Ele tá bem tristinho. Nem se mexe. Ou seja, nós vamos precisar craftar um desfibrilador. Brincadeira, galera. Na verdade, a gente vai precisar desse item aqui chamado Animator. A gente faz ele com três pedras, dois de sticks, um Witch's Heart e três madeiras, galera. Beleza. Aí, agora, a gente vem, crafta, então, o nosso Animator Show de Bola. O Animator, eu vou botar aqui. Aí, galera, ele também funciona, a base é de Sufu. E aí, a gente põe um coração aqui. Só que ele precisa, pessoal, desse cristal aqui. Ele se chama Life Crystal, eu acho. A gente consegue ele. Ele é um orc que dropa dessas Estalactite, tá vendo? Ele é Estalactite. Ele vai dropar essa parada aqui. Ou essa preta, que eu não sei pra falar a verdade qual dos dois que é. Mas, de qualquer jeito, a gente vai encontrar isso lá nas profundezas das cavernas. E vai ser bom a gente descer pra lá. Por quê, galera? A gente tá precisando de Sufu, que a gente tem muito pouco. E olha o estado da minha armadura, galera. Eu não acho que tá lascado. Então... Eu não sei. Eu não me entendo às vezes. Eu juro que eu não me entendo, galera. Mas, vambora. Rapaziada, eu acho que encontrei alguma coisa diferente aqui, velho. Isso aqui, sei lá, mano. Parece uma construção, tá vendo? O que é isso aqui? Tá vendo? Até tem uma estruturinha diferente. Tá, pera aí. Calma. Eu vou jogar essas pedras fora aqui. Eu tô cheio de coisa aqui, galera. Pra variar, o meu menu tá cheio. Ou é uma madeira, mano? Isso aqui é uma madeira. Vou pegar isso aqui que eu tô precisando de madeira, mano. Ah, não é madeira, não. Pilar. Parecia muita madeira, velho. Olha só, galera. Mas não é não, não é não. Me carro confundi. Beleza. Vamos ver aqui. Olha, tem outros potinhos aqui, mano. Opa, bom. Não! Que susto, velho. Faz comigo não, mano. Você tá doido. Alô de casa, galera. Beleza? Vamos ver o que a gente encontra aqui, galera. Vai, bicho. Sai, bicho. Sai, bicho. Beleza. Caraca, mano. É uma ruína debaixo da terra. Bonita demais. Ah, galera. Olha que da hora. Se eu já o Gemisinger, eu consigo achar a Crystal War. Quer ver, ó? Não achei. Não achei nada aqui. Eu tô no breu. Eu tô no completo breu, galera. Eu sei disso. Mas fazer o quê? Tá difícil. Não, tô achando nada por aqui, mano. Que porcaria, velho. Meu Deus do céu. A situação tá braba aqui. Cadê essa bodega, velho? Aqui. Aqui, ó. Tem coisa aqui, ó. Tem coisa aqui, ó. Beleza, beleza. Aí, finalmente achei, ó. Eu me dei na Twitch aqui, galera, pra vocês poderem conseguir ver. Porque como eu não tenho tocha, vocês iam ficar no breu e eu não entender nada. Mas tá vendo que ali tem uma estalagmite que tem uma linha branca? É aquilo ali, rapaziada. É aquilo ali. Tá? Isso. Bom, consegui. Ai, tô tentando entrar na água. Beleza. Corre rápido. E eu queria pegar isso aqui também. Beleza. Pronto. Pegar isso aqui. Beleza. Beleza, galera. Agora, eu acho que acabou, mano. E que isso aqui já é a Bedrock. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Onde é que eu vou? Cadê? Cadê a entrada desse? Eu não acredito que eu consegui me perder de um jeito mais ridículo. Cadê o negócio? Não, não. Achei. Achei. Nossa senhora, mano. Quase que eu morro da forma mais ridícula do mundo. Mula. Aê. Conseguimos mais Simorite. Conseguimos aqui mais Octine. E agora, galera, o mais importante de tudo é que a gente consegue fazer, eu acho, reanimar esse coração. Olha aí, ó. E eu não sei o que tá acontecendo, mas... Ah, tá. Pera aí que eu vou precisar de... Nossa. Eu vou precisar de muito sufur. Mano do céu. O trem é caro. Eu não sabia que era caro assim. Olha o gasto que dá, galera. Vou pegar isso aqui emprestado, você me dá licença. Vou pegar isso aqui emprestado, você me dá licença. Porque o trem aqui vai ser extremamente caro. Vai reanimar. Vai reanimar, galera. Que doido, maluco. O coração voltou à tona, mano. Ficam umas partículazinhas ali também. Caraca, mano. Esse mod aqui é sensacional, velho. Beleza, galera. Conseguimos agora três de quatro ingredientes que a gente vai precisar. A gente já tem a Sludgy Ball. Essa Shimmer Stone, né? Vamos deixar aqui separadinha. A gente bota até na ordem do Craft aqui, ó. Aqui. Bota o coração aqui. E bota a Sludgy Ball. Cadê a Sludgy Ball? Aqui, ó. A gente só precisa de uma Sludgy Ball. A gente põe ela aqui. Então, tá tudo mais ou menos organizado. Aí, galera. A gente conseguiu também aqui, ó. Então, um Simorite Ingot. E conseguimos aqui alguns Valonite Charge. Eu pensei em fazer uma espada. Aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Beleza. Valonite Sword. Mas continuando, galera. Como vocês sabem. Agora, o último item que falta é o Armanis. E é agora, galera, que a nossa série vai dar uma pequena mudada. A gente tá muito focado em aventura. E matar monstros em ação. Agora, a gente vai entrar pro momento mais técnico da nossa série. Que a gente vai começar a mexer com Herbologia na série. A parada aqui vai me exigir um pouquinho mais. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou literalmente expandir um pouco a nossa casa. Tá vendo isso aqui, ó? Eu tô achando que eu vou quebrar todo esse canto aqui. Pra gente poder fazer uma área maior aqui. Porque nós vamos precisar de novos recursos aqui. Pra gente conseguir fazer esse item que tá faltando. Pra gente enfrentar o primeiro chefão. Prontinho, galera. Parada super simples aqui. E agora vai ser o seguinte. Primeiro passo. Comecinho de tudo, galera. A gente vai precisar fazer um livro. Que vai ajudar a gente a entender. Como que a gente vai craftar as poções. Lembrando. Que a gente estudar isso. Que a gente vai estudar agora. Não é só pra gente poder. Conseguir fazer o item pra invocar o boss. Mas sim fazer outras poções. Que vão ajudar a gente durante a nossa aventura. Como, por exemplo, uma poção que recupera mais vida. Uma poção que te dá mais força. Isso é muito importante aqui. E aí nós vamos precisar, primeiramente, desse livro aqui. De Herbalore. É o livro de herbologia desse mundo. Nós fazemos ele com o Lurker Skin e o Amat Paper. O Amat Paper a gente consegue com três Dry Bark. Eu até tenho aqui já seis Lurker Skin. Mas eu só tenho uma Dry Bark. Eu vou precisar de mais. A gente consegue essa bodega véia. Nos tocos secos. É essa madeira aqui, galera. A gente vai quebrando ela. E ela vai dropando essa paradinha que vocês estão vendo. Eu vou fazer aqui outra crafting table. Porque é sempre bom eu ter uma aqui. E aí a gente consegue, então, fazer o livro de herbologia. Que vai ser muito importante pra gente. Beleza? Pega aqui os papéis que a gente conseguiu craftar. Faz isso aqui. Pronto. Livro de herbologia feito. Galera, esse livro aqui. Ele vai te falar sobre todas as paradas de aspectos, ingredientes e tudo mais. A gente precisa aprender os aspectos que cada ingrediente que a gente consegue encontrar nesse mundo aqui tem a oferecer. Agora que eu fiz o livro. Eu vou tentar ser meio que um professor. Pra eu explicar pra vocês como que funciona essa parada. Eu ainda não sei tudo. Porque eu ainda estou aprendendo, galera. Essa parte é bem técnica mesmo. Que deixa o Between Lens mais completo ainda. Como um mod de dimensão. Mas se lembra que a gente precisa de uma poção chamada Armanis. Ou seja, eu acho que a gente precisa de uma poção que tenha esse aspecto Armanis. Jess, o que é o aspecto? Aspecto são paradas que você consegue extrair de um determinado item aqui desse mundo. E você utiliza esses aspectos combinados pra conseguir alguma poção. Então, por exemplo, você junta aspectos e consegue fazer uma poção de recuperar vida. De ter mais força e tudo mais. Então, se a gente for aqui nas informações do aspecto. A gente vai encontrar aqui uma seção. Olha só. Tem Azuin, Armanis, Biagres. Isso aqui tudo que vocês estão vendo, galera. São os aspectos possíveis de serem combinados. Como vocês sabem, eu chamo Armanis. Então, a gente quer esse aspecto aqui. E aí, se a gente vir aqui na página do Armanis. Tá escrito aqui, ó. Este aspecto é encontrado em. E não tem nada aqui. Por quê? Porque a gente não descobriu quais plantas dão esse aspecto. A gente precisa descobrir isso testando. Mas como que a gente vai fazer isso, galera? E aí que começa a craftação aqui. Primeiramente, a gente vai precisar fazer um item aqui. Opa, cai na água aqui. Um item chamado Mortar. O Mortar é isso aqui, ó. Mortar. A gente faz ele, galera, com 5 Craig Rock. Então, vamos lá. Ó, vamos pegar aqui a Craig Rock que eu já tenho aqui, 14. Eu já vou craftar ela. Beleza. Feito isso aqui, galera. Eu vou colocar aqui na nossa nova área. Beleza. E aí, a gente precisa de um pedal pra amassagar erva aqui. Ele é basicamente um amassagador de erva, se eu não me engano. A gente pega aqui um stick. Põe aqui isso aqui. Beleza. Ok. A gente coloca aqui. Ou pode ir clicando aqui e bota aqui no meio. E lembra que eu peguei esse negócio aqui pra poder testar o Black Hat Mushroom. E esse Double Soft Tall Grass. Porque é isso mesmo, galera. A gente pega esses matos que a gente encontra no Between Lens pra poder testar os ingredientes. Pra criar os ingredientes. Aí, por exemplo, ó. Ele vai começar a moer. É muito da hora. Ele tá moendo o cogumelo. E aí, a gente conseguiu aqui o Ground Black Hat Mushroom. Ok. Que é esses ingredientes que a gente vai tentar extrair. Essas paradas que eu falei. É meio que a essência dele. Vai extrair o aspecto. Eu também posso colocar, por exemplo, outro que eu já sei que dá. Eu vou deixar aqui nesse cantinho. Essa concha aqui. Desses snails que a gente tem matado. Pra poder pegar carne. Eu sei que ele funciona também. Quer ver, ó. Pera aí. Não sei porque que não está funcionando agora. Eu não entendi. Tá hora que vai, tá hora que não vai. Anda. Funciona. Aí. Ah, porque com o botão direito. Com o botão esquerdo e não o direito. Aí, ó. Agora foi. Beleza. Conseguimos mais um. E aí, a gente vai guardando aqui. A gente conseguiu, então, dois ingredientes aqui. Quer dizer que a gente já aprendeu os aspectos dele? Não, galera. A gente não aprendeu. A gente vai precisar de uma cobaia de testes pra descobrir os aspectos de cada ingrediente. Então, como que a gente consegue essa cobaia, galera? Isso é muito interessante. A gente vai precisar pegar um gecko. Que é aquele lagartinho que a gente encontra. A gente precisa, primeiramente, fazer uma gaiola pra ele. Que é essa aqui, ó. Gecko Cage. A gente faz com quatro simorites, dois slabs e três reed rope. Beleza. A gente faz, então, aqui a cage dele. Beleza. Vou jogar fora isso aqui rapidinho. Vou botar a nossa cage no canto de cá. Agora, a gente precisa pegar o gecko. A gente pega o gecko, galera, com uma rede. Ok? A gente precisa craftar uma rede aqui com três sticks. E o menu está abarrotado. Aí, nós temos, então, um gecko bem aqui. Beleza. Capturamos ele. Quando você captura ele na rede, ele vem como um itemzinho aqui. Como se fosse um spawn do mob. Eu não sei se conseguiu colocar ele de volta no chão. Mas eu não quero fazer isso. E a gente vai colocar ele dentro da gaiolinha dele. E ele vai ser a nossa cobaia, galera. E aí, olha que interessante esse bagulho. Vamos pegar aqui os dois ingredientes que a gente já conseguiu fazer. E aí, eu vou dar pra ele. Às vezes, ele muda de cor. E toda vez que eu aplico alguma coisa no gecko, vai me explicar o que aconteceu com ele. Então, vamos lá. A gente vai dar, primeiramente, o ingrediente que é a concha amassagada. Ó. O que que está falando aqui? O gecko ficou bem calmo. E parece que ele está com um olhar apaixonado. Olha que da hora. Aí, se eu tentar usar o outro ingrediente nele agora, ele não vai dar. Eu tenho que esperar um pouquinho, porque ele ainda está sobre os efeitos do último experimento. Só que, eu consegui estudar aquele ingrediente e aprendi o aspecto dele. Então, se eu vim aqui, ó. Algum desses aqui, ó. Vai aparecer. Aqui, ó. Apareceu, ó. Conseguimos de primeira. Conseguimos o primeiro aspecto do Armanis. Deixa eu ver se eu já consigo dar esse aqui pra ele. Deu. Pronto, ó. O gecko... Parece que a pele dele, as escamas dele, começaram a brilhar levemente. Mano, muito da hora. Aí, se eu pegar aqui o meu livro. Novamente, lista de aspectos. Foi parar em algum deles. Vamos ver, ó. Não. Vamos ver. Onde foi parar. Aqui, ó. Vem aqui nesse Ordanis. Tá vendo, ó. Esse aspecto encontrado. Aqui está o ingrediente que a gente acabou de utilizar no gecko. Isso é muito da hora. É verdade. Eu peguei aqui várias ervas. Mano, pegou um monte de coisa aqui pra gente poder ir testando. Na verdade, tem um jeito mais fácil da gente pesquisar. Ó. Eu acho que esse cogumelo aqui vai dar, ó. Aí, se deu. Esse aí já ativou logo de cara. Tá vendo? Aí, a gente pega ele aqui. Eu acho que já dá pra entregar pro gecko. Quer ver? Ah, olha só. O gecko, ele está mordendo furiosamente o próprio rabo. E ele parece que está possuído. Olha lá, galera. Ele mudou de cor. Ele está com o olho vermelho, véi. Que bizarro. Ele realmente está possuído. Jesus amado. Meu Deus do céu. Aí, eu pensei da gente fazer um baúzinho aqui. Só pra botar esses ingredientes amassados que a gente for descobrindo. Porque eles vão ser necessários pra gente poder conseguir, pessoal, fazer as poções. A gente joga num caldeirão, depois uma mistura. E consegue fazer as poções a partir desses itens amassagados aqui. Aqui, ó. A gente tem uma lista com vários negócios amassados. Que é só a gente procurar pelo nome correspondente. Então, por exemplo. Ground Picker Alweed. Então, a gente procura por Picker Alweed. Entendeu? Acho que assim fica mais fácil a gente descobrir quais itens a gente consegue amassagar. E quais a gente não consegue. E aí, os que a gente for conseguindo. A gente pode dar pro nosso bichinho. E também já ir depositando aqui no nosso baú de ingredientes. Que eles vão ser necessários mais tarde. Entendi. Aí, com três Valonites, um Stick e um Red Rope. Eu consigo fazer, então, a foice. Por que eu preciso dessa foice, galera? Porque lembra que eu tentei colocar algumas flores aqui nessa parada no pilão. E não deu certo. Por quê? Porque se eu colocar a flor em si. Realmente nada acontece. Eu preciso, na verdade, galera. É das pétalas das flores. A gente só consegue extrair as pétalas quebrando com o foice. Tá ligado? Com a foice. Desse jeito aqui, ó. Pode até pegar todas de uma vez aqui, que eu só vou usar isso aqui pras pétalas mesmo. Então, por exemplo, tem essa aqui, ó. Cardinal Flower. A gente pega aqui, põe aqui e vem aqui coletando as pétalas dela. Aí, agora sim, a gente consegue colocar aqui. E aí a gente vai conseguir pegar o ingrediente amassagado, sacou? Ó, galera, que bagulho triste. Parece que se você usar experimentos de mais um gecko, ele acaba morrendo. Não dando conta de tantos experimentos que você fez nele, cara. Isso é muito triste. Aí eu tive que pegar outro. Mas olha o tanto de ingrediente que eu já consegui pegar, galera. Se a gente pegar aqui agora o nosso livro. Deixa eu voltar aqui, ó. Nas informações de aspecto. Olha só o tanto de coisa que a gente já tem, galera. Aqui, ó. Se a gente pegar aqui a seção. Olha aí, ó. Olha aí, galera, o tanto de coisa que a gente já aprendeu. Tantos aspectos. Quais ingredientes estão por cada aspecto, tá ligado? Aquele armanis que a gente precisa porção, a gente tem agora três ingredientes pra ele, tá ligado? Olha que da hora, galera. E aí, galera, a gente vai precisar de um caldeirão. Meio que o caldeirão aqui, ele se chama Infuser, galera. É esse baldão laranja aqui. A gente consegue fazer ele com dois sticks, cinco ingotes desse bichinho aqui. Vou pegar até seis porque eu vou precisar de mais um. Nós vamos precisar fazer mais um amassagador. Não necessariamente a gente precisa fazer um. A gente pode pegar do nosso mortar mesmo. Mas eu vou fazer um extra, tá? Até porque a gente acha que ele precisa estar zerado, tá ligado? E aí a gente tem o Infuser. Só que o Infuser, galera, ele não funciona se não tiver fogo, tá ligado? Ele só funciona na base de fogo. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente quebra aqui e coloca esse pit, que é um bloco que aparece nos pântanos, tá ligado? E olha que interessante. Como é que eu boto fogo nele? Ele é meio que a netherrack. Se você incendiar ele, ele fica pegando fogo pra sempre, tá ligado? Mas como é que você faz isso? Aqui na Between Lens é o seguinte. Você pode pegar, por exemplo, essa lama aqui, esse lodo. Aí você pega aqui o Octingote e você consegue botar fogo nele. Aê! Botei, galera. Aí agora é só a gente vir aqui, colocar essa parada aqui por cima. Agora sim já consegue funcionar. E a gente, é claro, tem que encher o caldeirão de água como se fosse um caldeirão normal do Minecraft mesmo. Outra coisa que a gente tem que fazer é vir numa dessas plantas de borracha, galera. E a gente pode acoplar baldes nela. Pra que que isso aqui serve, galera? Com o tempo, vai começar a cair gotas de borracha aqui nesse balde. E a gente vai conseguir um bloco deles. Com esses blocos, a gente consegue fazer as garrafas de vidro necessárias pra gente poder ter as poções. Aê, rapaziada! Os baldes tá cheios de borracha agora. A gente consegue coletar os baldes com a borracha em si. E, galera, as minhas ferramentas, elas estão um lixo pra poder quebrar terra, quebrar madeira. Porque elas estão completamente corroídas. Mas tem um jeito da gente recuperar essas ferramentas depois. Eu vou explicar pra vocês já já como. Mas, vamos lá, galera. A gente vai levar isso aqui agora para o forno. Ehehe, borracha! Aí você consegue a bola de borracha, galera. Você perde o balde, mas não tem problema não, porque balde é bem barato. Beleza! Aí isso aqui, basicamente, vai ser a tampa do nosso pote. Eu vou fazer primeiramente aqui, ó, com esses chards, eu faço um bloco desse. E aí, com o que sobrou, eu vou fazer um pote, tá ligado? Aqui, ó, um potezinho. Por quê? Porque eu preciso fazer, galera, esse alembic aqui, que é um item que ele vai... Ele é realmente que faz as poções, tá ligado? Deixa eu aproveitar aqui, então, para pegar isso aqui, para a gente poder conseguir craftar um alembic. Beleza! Vamos deixar o alembic nesse cantinho aqui do lado, onde vai vir o infuse, tá? E aí, a gente pode fazer outros potezinhos aqui, ó. Faz uns dois potezinhos por enquanto. Eu peço desculpas, galera. Foi uma caminhada técnica demais esses dois últimos episódios. Eu sei que vocês queriam aventura e a ação, mas eu precisava passar por isso aqui. Mas agora, eu acho que vai. Como que funciona? A gente vai botar aqui, então, o infuser aqui. Vamos pegar baldes de água. Vamos pegar três baldes de água numa sentada só. Dessa vez, vai, galera. Chegou a hora, tá? O armanis, a gente pode pegar ou ground marshmallow gold, ou snail shell, ou blue cabbage mushroom. Vamos pegar aqui três ground mushroom. Vamos pegar três esse aqui, que dá armanis. Aí, a gente enche aqui de água. Beleza? Enche e enche. Feito isso aqui, a gente vai colocar aqui três pétalas dessa parada que dá o armanis. Exatamente tudo igual. E aí, a gente vai começar a mexer. Vai começar a mexer até começar a sair fumaça. Cagado de fome. Começou a sair fumaça, mudou de cor. A gente consegue, com shift click, pegar os baldes aqui. A gente consegue três baldes de poção. Agora, galera, na verdade, isso aqui não é a poção. É a infusão ainda. A gente vai tacar no alembic pra conseguir, de fato, fazer a poção que a gente quer. Opa, cair. Aí, agora não tem jeito. Tem que esperar a produção da poção. Tá vendo que tem um potezinho bem ali? Só tem um riscozinho da água roxa que a gente pôs. Então, vai ficar pronto quando todo aquele pote estiver cheio. A gente pode ir fazendo um purificador, galera, pra ir recuperando as pobres coitadas, tá ligado? A gente faz aqui o purifier desse jeito aqui. Pode botar aqui desse lado de cá. Eu acredito, galera, que a gente precisa de bar de água também. Beleza, a gente provavelmente precisa de um sufur. Só que eu tô com medo de gastar demais. Mas a gente põe aqui a nossa ferramenta, o nosso machado, mais ou menos aí, ó. E aí, vai começar a limpeza dele e ele ficar a zero bala. A gente tá muito precisando fazer isso, pessoal. Porque, olha como é que o bagulho tá cheio de loto, fi. Tá todo nojento. A nossa picareta tá nojenta. A pá tá nojenta. Parece que alguém deu uma catarrada e espalhou a nossa ferramenta tudo. Que nojo! Mas, olha aí, ó. Machado zero bala, galera. Vamos botar a pá aqui. E aí, se a gente quebrar qualquer madeira aqui, ó. Ela vai tá novinha em folha, ó. Do jeito que deveria ser, entendeu? Aí, quando a lembra de parar de soltar a fumacinha, galera, significa que a sua poção está pronta para ser degustada. Não, não bebe esse trem, mano. A gente vai invocar um morto vivo do chão. Você vai beber o negócio? Mas a gente consegue, galera, armando isso. E o meu é 1.55. Mas tem que ser no mínimo 1 para a gente conseguir, tá? E aí, a gente consegue aqui, galera, craftar. Mume bait. Eu esqueci qual que é a ordem dos negócios. Ah! Tem que ver aqui, ó. Deu. Conseguimos. Beleza! Conseguimos, então, fazer, galera, o Mume bait. Gente, finalmente o coração tenebroso do bisquisito já tá funcionando. Aí é só a gente tacar ele num bloco aleatório. Não em qualquer bloco. Na verdade, tem um bloco específico do pântano que a gente taca ele. Aí o bicho vai vindo as catacumbas subindo assim e vai tentar amassar, gente. Ele é o primeiro boss do Between Lens. Ele vai morrer. Agora o pai vai ficar patrão, galera. Se liga aí, fiote, ó. Ah, gente. Se liga no bichão. Ainda vai sobrar uns Valonite aqui. Olha aí, galera. Agora sim a gente tá bem protegido. Olha aí. Olha aí, maluco. O negócio aqui agora ficou show de bola. Bonito demais. Beleza. Agora que a gente tá com a armadura mais bolada do mod, pelo menos a que é craftável, a gente já tá com meio caminho andado nessa preparação pra enfrentar o primeiro boss. Só que, galera, nesse mod aqui, ao que parece, a gente não tem sistema de encantamento, que poderia ajudar bastante. O que a gente pode fazer é que com o nosso novo conhecimento em produção de poções desse mod aqui, a gente pode fazer poções que vão ajudar a gente a ficar mais forte. Agora a gente vem, vamos encher aqui o nosso caldeirão com água, né? Vamos vir aqui no nosso infuser, enche de água. Deixa eu colocar mais um aqui. Show de bola. Aí a gente consegue agora colocar os ingredientes pra gente poder fazer a nossa mistura. Põe aqui, põe aqui, põe aqui. Aí a gente começa a mexer até começar a sair fumaça. Quando sair fumaça, a gente pega com o balde essa infusão que a gente acabou de criar. Tá bom. Consegui a poção, galera. O elixir tá feito. E eu precisei dar uma estudada um pouco maior, porque parece que eu precisava usar mais ingredientes do que eu estava utilizando pra conseguir a potência que eu precisava. Mas, olha aí, galera. Elixir dá força com potência 5, meu amigo. Pois é. A nossa espada vai ser um brucutu na cabeça desse bicho agora. A duração é baixa, mas como eu disse, eu queria mesmo era força. Mas mesmo assim, 2 minutos de duração é um bom tempo. E o mais importante, galera, a gente conseguiu 17,5 a mais de dano. Então, a gente tem 17,5 a mais 7 da espada e não há 24 danos na espadada. Show de bola. Eu tô com o meu arco aqui em mãos. Então, sabe o que significa, né, galera? Chegou a hora, galera. O momento que tanto estava sendo aguardado nessa série. Primeira batalha contra um boss. Deixe seu like. Vamos nessa. Foi mal, tô nervoso. Mas como é que funciona, galera? A gente pega o mumibate e vai jogar nesse bloco aqui, que é o pitch. O pitch, você, na verdade, você joga nele, mas só pode invocar nesse bioma de marsh ou naquele bioma chato pra caramba onde eu andava devagar. É lógico que eu não vou enfrentar esse bicho lá, não é verdade? Então, vamos lá, galera. Pegar um bloco aqui. 3, 2, 1, vai. Beleza. Vai invocar o bicho. Eu poderia tentar acertar ele com flash, mas acho que eu não vou não, mano. O dano vai ser muito pouco. Ai! Calma, calma. Vai, vai, vai! Começou! Será que ele é rápido na água? Calma. Calma. Nossa, eu tô tirando muito dano nele. Eu tô tirando muito dano nele. Nossa, o Colar salvando a gente! Olha o Colar salvando a gente! Come carne. Beleza. Beleza. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui debaixo. Pega ele por baixo. Isso! O Colar salvou a gente de novo! Eu tô acertando ele por baixo, galera. Só com a pressão de tensão. Calma. Nossa. Ah, é. Ele invoca os milhão dele, tá, galera? Ai, cuidado, 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 cuidado. Vem pra debaixo da água. Debaixo da água. Me solta! Isso. Vem aqui pra debaixo da água pra comer. Olha, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Olha os milhão dele. É um milhão! Olha o tanto que eu tirei de vida dele, bicho! Ali me pegou, mano. Aí! Olha o Colar me salvando, velho! Tá dando certo! Vem pra baixo, vem pra baixo. O Colar tá sendo o protagonista. Melhor Colar de todos. Colarzinho verde. Olha eu acertando ele por baixo, galera. Calma. Come. Come. Fica de olho aqui. Olha, mano. Eu tô levando os milhão dele rapidaço. Volta, 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 volta. Nossa! Eu tô dando muita combada nele. Ai, 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 ai. Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Nossa! De novo o Colar ativou. Olha os coraçãozinhos amarelos. Deu bom, deu bom. Vai, 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 vai. Estrategia, galera. Estrategia. Debaixo da água ele não me ataca. Nossa! GG, mano! Easy! Easy, meu amigo! Que isso! Caraca, velho! Melhor estratégia de todas. E, velho, na moral, a poção foi muito útil. Eu tirei dano pra caramba. Abençoada seja essa poção. Vamos pegar os itenzinhos aqui. Beleza. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Olha o tanto XP que ele dropou, velho! Nossa, mano! GG, easy! Que isso! Maluco do céu! Mas, galera... Ainda tá tremendo o chão, mano. Você tá doido? Vamos lá. Vamos recapitular. Poção monstruosa deidando pra caramba no bicho. Mas, velho, não dá, galera. Isso aqui salvou o dia. Esse amuletinho aqui me salvou pra caramba. Olha só! Lembra da dificuldade que a gente teve pra enfrentar esse bicho? Olha isso aqui! Ah, eu não tô mais perfeito da poção. Deixa pra lá. Ah, droga. Tá, tudo bem. Mas, ô, mano... Que isso? Eu tô sem palavras. Caraca! A gente destruiu esse bicho, velho! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Galera, a gente conseguiu aqui alguns itens dele, tá? A gente conseguiu aqui 3 Shimmer Stone, o que é bacana. Só que o item mais da hora de todos é esse aqui, galera. Esse amulete slot. Lembra que a gente tava em dúvida? Ah, mano... O amuleto vermelho, ele é muito bom, que me dá mais ataque. Mas o amuleto verde também é muito bom, porque ele recupera a minha vida que nem vocês viram aqui agora. E foi crucial nessa batalha. Com essa parada, eu clico com o botão direito. Olha aqui, galera. Eu consigo agora equipar também o vermelho. Vamos equipar aqui, ó. Equipado. Pronto. Agora ele vai rodando no meu corpo, galera. Eu tenho o amuleto verde, o vermelho e ainda tenho, se eu não me engano, o bracelete equipado, galera. Muito da hora. Mano, nós estamos ficando bolados nessa série. É cabuloso. Agora, eu queria mostrar pra vocês uma parada muito interessante. Se lembra daquelas ilhas altonas que a gente encontra aqui pelo mundo? Tipo aquela ali? Até que eu fiz o meu paraquedas. Pois é, galera. Eu encontrei uma ilha um pouquinho diferente. Lá em cima. Eu vou subir lá pra vocês verem o que eu encontrei lá. Trem bagulho doido, tá? Se lembram que durante a nossa jornada, a gente tá encontrando vários daqueles morceguinhos verdes que ficam atacando a gente? Pois é, galera. Então, se liga só. Olha o tamanho do buraco. Eu tô, mano, se eu tô no olho. Olha, ele me ignorou, mano. Não, não. Volta aqui. Olha, ele tá atacando outro bicho ali, mano. Beleza. Enquanto isso, eu vou tacando aqui a flechada nele. Olha, já tem outro ali na cola dele. Vem, 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 vem. Tomou na força. Nossa senhora, ele me pegou. Eita, lasqueira. Beleza, ativou o pingente da força. Vem, 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 vem. Ah, não. Ele me prendeu. Nossa, ativou o outro pingente agora. Me prendeu de novo, mano. O problema é os dão de queda, velho. Nossa, ele tá me prendendo, tá vendo? Toda hora que eu não consigo mexer a câmera, eu tô sendo preso. Ativou o pingente. Nossa, eu tô tomando muito dano de queda. Você tá doido. Foge, foge, foge. Eita, lasqueira. Cadê ele? Nossa, ele tá brigando lá. Nossa senhora. Olha o pau quebrando. Eita, pô. Ih, galera. Eu fui completamente ignorado. Olha, ninguém liga pra mim, mas o bicho tá lá agarrado, brigando com os outros. Quem que... Nossa, que susto. Ô, fia da mãe, não faz isso comigo não, velho. Nossa senhora, eu tô morrendo aqui de medo. Olha lá, mano. Acertei. Será que ele vai vir brigar comigo de novo? Ele tá vindo, olha. Olha. Ô, mano, ele morreu ainda não, velho. Matei. Jesus amado. Olha, ainda consegui um ativo, mano. Que é matar esse bicho. Ah, ele dropou isso aqui, mano. Parece que eu consigo mandar... Olha, que doido, mano. Pera aí, calma. Tem um cooldown, mas eu solto os espinhos dele, velho. Que da hora, mano. Pera. Eu tenho que mirar certinho, tá vendo? Porque ele faz uma curva. Então eu tenho que olhar com cuidado. Ó, vou acertar de novo. E ali tá o ninho dele, rapaziada. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha que bonitinho, mano. Os filhotinhos dele, pessoal. Bebezinho. Eita, lasqueira. Virou bichão. Sai. 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 Que isso, mano. Eu posso... Olha, eu tô matando os ovos, velho. Olha, eu sou ser humano horrível, galera. Mas é melhor isso do que eu, né, não? Sai pra lá. Sai pra lá. Ô, olha, mano. Olha que legal, bicho. Uop. Olha, eu consegui outro ative, mano. King of the hill. O seu cheiro... Nossa, olha que viagem, galera. O meu cheiro empesteou esse ninho para sempre, velho. E aí, por causa do meu cheiro nesse ninho, os bichos nunca mais vão ficar aqui. Ou seja, eu só tenho um peito tão fedido nesse ninho. Tô brincando, galera. Está na hora da nossa vingança. Hoje, nós vamos dar um couro nessa árvore de novo. Eu vou pegar o machado. Pegar o machado. Pegar assim, ó. E... Eu... Foi mal, desculpe. Eu empolguei. Desculpe. É isso aí, pessoal. O barquinho querido, mano. Vocês gostam mais dessa porcaria de barco do que de mim. Então, vamos lá, galera. Dessa vez, Diazão não vai morrer. Chegou a hora da vingança. Eu espero do fundo da minha alma. Será que eu vou morrer? É claro. Então, vamos lá, ó. Vamos tomar essa bodega véia. Ih, que se dane, mano. Vamos entrar aqui, ó. Beleza. Já cheguei defendendo. Olha o prêmio que eu tô conseguindo passar da água. Tô perdendo tempo, velho. Vai, 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 vai. Chegamos aqui. O problema meu é os ataques de espinho, mano. Não tem jeito, não. Vamos ver. A cara dela tá aqui. Tá bem alta, hein? Tá alta, amigona. Caraca, ela tem 600 de vida. Nossa senhora. Tá osso. Tá osso. Calma, calma, calma. Cadê bloco? Boa, boa, boa. Defende, defende. Tá cuspindo, mas tá dando pra defender bastante golpe. Beleza. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O rosto dela. Isso. É o rosto? Ah, não. Não era o rosto dela. Não, velho. Era de... Aqui, ó. Nossa, tem 600, então, filho. Vai colar. Me ajuda aí, velho. Vai, 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 vai. Pega fogo, pega fogo. Defende, 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 defende. Sai, sai, sai defendendo, sai defendendo. Gira, 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 gira. Beleza, beleza. Ok. Boa. Tá, onde é que vai a cara dela agora? Onde é que tá a cara dela agora? Calma. Tá ali em cima, tá ali em cima. Saiu de novo. Ela fica girando, galera. Calma. Come isso aqui. Cara, a batalha é muito bem feita, galera. A batalha é muito bem feita. Mas eu não esperava diferente, né? Vai sair aqui, ó. Vai sair aqui, ó. Nossa, eu sou conseguido dar uma porrada nela, mano. Eu tô com medo de não dar tempo de... Vai, vai, vai. Eu tenho que dar o máximo de dano enquanto eu tiver feita a porção, tá ligado? Vai, vai. Defende, defende. Vai. Isso, isso, isso. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Falta pouco. Defende, defende, defende. Aqui isso aqui é perigoso demais, mano. Nesses espinhos. Sai de perto. E tô sempre pro colar ativar. Colar tem que ativar. Beleza. Tem 20 segundos de porção. 20 segundos. Não, 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 não. Escapa, não. Tá, 46 de vida. Vai, vai, vai. Aparece. Isso. Matei. Matei. Boa. Mano. Eita, o que aconteceu? A areia movediça já dropou alguma coisa. Dropou isso aqui. Dropou. Caraca, dropou uma sapling dela. Que doido, velho. E dropou também o bark amulete. Olha o castelão no meio do bioma de pântano, galera. Eu não ativei aqui o Night Vision, tá, rapaziada? Porque eu acho que pode quebrar o clima do castelo. Olha que doido, mano. As luzes saindo do castelo, velho. Então, tipo assim, tô evitando utilizar, tá? Mas se realmente ficar insuportável a nossa exploração aqui de não conseguir ver nada, ou vocês não conseguirem ver nada, eu ativo, beleza? Ó, chegamos então, galera. Na Stronghold. Tá between lands. Ó, tá cheio de pote aqui. Tô tocando uma música macabra que eu não gosto. Que isso? Que isso? Manda um bicho na parede pra me atacar. Cê tá doido? Quebra? Nossa! Olha, olha, que que é isso? Ai, eu quero um guijinho, mano. Que vocês tão me dando um susto, hein? Sai fora, meu bicho doido. Ó, meu bicho doido. Nossa senhora. Beleza. Sai. Esse bicho tá chato, hein? Nossa senhora. Tá, aqui é a entrada. Tem que tomar cuidado com as paredes, então. Porque, como vocês puderam ver, as paredes saem bicho dentro delas. Ah, tem um spawn aqui, ó. Nossa. Nó! Esse bicho aqui é cabuloso. Volta, 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 volta. Ih, lascou. Pera, pera, pera. Caraca, mano. Nossa senhora. Fortaleza cabulosa, viu? O bicho fica me atacando. Para! Bicho chato, mano. Corre, corre, corre. Mano, os bichos ficam acertando a gente. Cadê o bicho que tava aqui? Ah, tá ali, ó. Ai, que ele vai acertar. Calma. Bagulho difícil. Será que se eu iluminar aqui, os bichos para de atacar? Ó, para. Então, o problema é a escuridão, galera. Por isso mesmo que a gente tem que realmente usar a tocha e não o Night Beast. Não, não tá adiantando. O bicho atacando aqui de qualquer jeito. Vai, mata, 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 mata. Nossa senhora. Matamos. No finalzinho ele morreu, galera. Beleza. Tô gostando dos loot daqui, ó. A gente tá conseguindo mais negócio desse aqui, que é bom a gente ir juntando. Os Valonite seria uma boa a gente juntar também, galera. Deixa eu jogar a pedra fora. Tá. Porque a gente vai juntando, juntando, juntando. Uma hora a gente consegue fazer mais o minério, tá ligado? Nossa senhora, tá cheio de spawn. Mas os bichos tá dando spawn, não? Por que que tá dando spawn? Ué? Mas tem uma dificuldade normal. Tô no Pacífico, não, ué. Ah, mano, eu tô nem aí. Vou quebrar esse trem. Não sei por que que os bichos não deram spawn aqui fora. Ué? Eu vou reclamar, não. Olha, não tá dando spawn mesmo, não, Zé. Eu, hein? Tá bom. Quebrei tudo também. Tá, vamos ver se a gente consegue. Ó, mais um Valonite aqui. Caraca, velho. O que que são essas energias malucas? Pô, eu consegui quebrar a parada. Eu não acredito que eu consegui porque os bichos não deram spawn. Bom, é que nem o Vale, galera. Se a vida lhe der limões, não é não? É. Ah, isso que é bom, hein? Amulete socket. Pra gente poder fazer um amuleto... É... Opa, mais um charge. Um amuleto azul, que é o que tá faltando, não é não? Beleza, vamos subir isso aqui. Tá. Nossa, tem... Nossa, não entendi de onde tá vindo. Gira, gira, gira. Ah, não dá, mano. É muito bicho. Ah, velho, eu caí. Nossa senhora, eu tô ficando com raiva. Eu não consigo. Tem mais coisa aqui pra cima? Não tem como saber. Pera aí. Não! Não queria fazer isso, mas tudo bem. Não tem problema, não. A gente conseguiu já destruir os spawns lá em cima. Isso que importa. Agora... Ah, tem mais coisa assim, ó. Tá, beleza. Tá dando pra ver que tem uma escada ali. É grande esse stronghold, maluco. É grande pra caramba. Only sword keeper maypass this point. Que isso? Tá me daqui, meu. Eu fui completamente expulso. Que isso, galera. Eu já levei muito tapa de monstro aqui no Minecraft. Mas tapa de uma fortaleza inteira foi a primeira vez. Bom, eu entendi o que eu tenho que fazer, galera. Sabe essa sala aqui que tem essas paradas e a luz no meio? O que acontece? Cada um desses cantos aqui, ó. Não é uma lamparina, nem uma lâmpada, nem nada. Na verdade, isso aqui são jaulas, pessoal. Então tem que vir aqui, bem direcionado aqui, nessa luz. Olhar pra cima e quebrar. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Demora um pouco mesmo, como se estivesse quebrando uma obsidiana. Mas quando você quebrar, olha aí. Você quebrou meio que um pedaço de uma espada. São quatro pedaços ao todo. Então a gente tem que vir fazer a mesma coisa pra todas as jaulas. Mil milhão de anos depois... Quebrou, galera. Aí, ó. Aí agora, eu acho que a gente vai conseguir a espada lá, ó. Que doido! Pera. Pra variar, meu menu tá cheio. Eu vou jogar fora esse stick que tá sobrando aqui. Olha o naipe da espada. Sai fora que eu tô tomando muito dano dessas paradas aqui. Show de bola. A gente conseguiu, galera. Olha só, a shockwave sword. Mano, se eu der right click no chão, cria uma onda de choque. Que louco. Olha. Ah, fi. Paisão tá com espada nova, parceirinho. Agora, eu acho que eu não vou levar o tapão na cara, né? Não, agora já não tem nem mais o Derega Johnson. Não, pera. Ah, eu usei o negócio. Que doido. Olha que louco. Vocês viram? Mas tá. Não é pra cá agora. A gente sobe de novo. Tem essa barreira. Calma. Ui. Como é que eu vou passar aqui, ó? Apenas o guardião da espada pode passar. Sou eu, ó. Olha eu aí. Aê! Que doido. Olha, esse mod vem feio demais, velho. Que isso? Quem é você? Que que é isso? Por que que você tá tremendo todo? Bom? Que que é isso, mano? Tem um fantasma aqui que eu tô tentando dar uma porrada nele. Brincou com a pessoa errada. Mano, começou. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O que que tá acontecendo? Nossa, eu não vim preparado. Ah, meu Deus. Eu não vim preparado, não. Eu não vim, eu tô apanhando. Entendi o que tem que ser feito. Galera, se liga só, se liga só. Deixa eu ver um time certo. Ó, ele vai trazer um reach aqui. Quando eu derrotar um desses aqui, vai aparecer várias cabeças, eu acho. Aí, ó. Ele vai tacar em mim. Eu tenho que capturar isso aqui, ó. Peguei, joga nele de volta. Aí, ele vai baixar a guarda dele. E vai ter um ponto aqui que vai tá sem escudo. Eu acho que eu não consegui ter essa sorte. Não, tô dando, tô dando, não. Abriu, abriu. E aí, galera, quanto mais esses escudos eu conseguir tirar dele, mais fácil fica a batalha, tá ligado? Um deles vai atirar, ó. Tem que pegar o time. Ah, não deu tempo. Não! O bicho apareceu na frente na hora que eu atirar. Maldito, mano. Sai daqui, seu cachorro. Acertei, acertei, acertei. Bate, bate, bate. Boa, agora eu dei um dano bom, hein. Tem que acertar, acho que na hora que... É isso aqui, ó. Nesse momento, você consegue acertar ele, tá ligado, galera? Na hora que o vidro gira... A parte sem vidro gira pra você. Embora também não consiga cuidar. Quase dando nenhum. Fracassado. Eu tô conseguindo até acertar a flechada nele, galera. Tá vendo, ó? Contanto que apareça o buraco ali pra mim, ó. Enquanto nenhum bicho me ataca nem nada, eu posso ir aproveitando. Você tem que tomar cuidado mesmo pra não acertar numa parte protegida ainda. Pera, pera. Pegou, pegou. Ah, não consegui pegar, mano. Nossa, essa aí tinha... Pegado, hein. Fui roubado. Maluco, eu tô quase lá. Tô quase lá. Droga, acerta. O time... Isso. Nossa senhora. Calma, calma. Isso, isso, isso. Mano, nove de vida. Não. Volta aqui, filha da mãe. Morre, meu. Morre. Matei. Nossa senhora, mano. Que voz louco. Veio do céu. Que doido. Não, eu tô sem palavras. Eu tô sem pa... Mano. Fã sério. Mano, esse é o mod mais incrível que eu já joguei na vida. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou provar que esse é o mod de aventura mais bem feito que eu já joguei aqui no canal. Eu tô tentando pegar de um ponto de vista técnico, galera. Porque querendo ou não, o melhor mod é uma parada de gosto. Cada um vai gostar mais de um ou outro. Então, eu tô tentando ser técnico aqui. Dendo que eu conheço do Minecraft, que eu já joguei de mod de aventura, dimensional, enfrentar boss e tal. Esse aqui é o mod mais bem feito que eu já joguei. Eu tô falando sério. E eu vou provar pra vocês hoje. E como vocês sabem, falta só mais um amuleto pra eu poder ter todos. Que é o azul que ele é focado mais na defesa. Eu tenho chance de ganhar mais defesa quando eu sou atacado e tudo mais. Beleza. Ah, moleque. Aí sim, ó. Eu não posso equipar ele ainda. Mas eu queria tentar usar esse amuleto aqui pra ativar. Ó, vamos lá. Clica no botão direito. Não é shift click. Beleza. Aí agora... Ah, já tá equipado? Nossa, nós temos três amuletos, galera. Olha aí, ó. As pedrinhas tudo girando em volta do meu corpo sensualmente. Chegou a hora, rapaziada. Da nossa aventura final. Barquinho que todo mundo ama mais que eu. Vambora. Você é o grande amado. Eu tenho muitos mascotes em minhas séries, né? Às vezes eu tenho Midas. Às vezes eu tenho Blue. Aqui eu tenho um barco. É um barco? Não faz o menor sentido. Mas meus inscritos são um bando de Nergúmino. Então, eu vou falar o quê? Galera, vambora então. A nossa última Dungeon, galera. Ela fica naquele bioma do caramba que tem cheio de lama, tá ligado? E lá nós vamos enfrentar um bicho do capiroto também. Mas vocês já estão acostumados com isso a essa altura aqui do canal dessa série, né? Então, deixe seu like aí pra apoiar, galera. Que o bagulho vai ser bom demais. É aqui pertinho. Não é muito longe. É só eu seguir nessa direção aqui que eu vou encontrar já essa Dungeon. E nessa Dungeon, galera, eu vou mostrar pra vocês por que esse aqui é o mod mais bem feito que eu já joguei. É muito bem feito, galera. Sério, a mecânica pra você chegar no final dessa Dungeon é muito show de bola. E eu posso provar. Aí, mano, eu tô parecendo o Titanic. Toda hora fica batendo em alguma coisa. Mas se liga só no Batuta, galera. Olha a Dungeon, cheia de ponta, mano. Parece que vai furar seu olho. O trem aqui não é muito aconchegante. Não é muito acolhedor. Mas vambora que a gente tem que passar por aqui. Mas, olha só. Eu vou explicar pra vocês como é que a gente faz pra poder avançar nessa torre. E vocês vão ver que o bagulho é genial, galera. Aqui a gente tem uma barreira que ela é intransponível. Eu não consigo minerar ela nem nada, como vocês podem ver. Mas estão vendo que aqui no chão tem uns blocos de material diferente do resto? Pois é. Porque aqui você abre pro segundo andar da torre que fica no subsolo. Mas como é que a gente faz isso? Aí que vem a parada muito da hora. Vamos subir na torre aqui, galera. Olha só isso aqui, ó. Desmorona. Olha que doido, mano. É bem feio demais. Então tem uns pedaços da escada aqui que desmorona. A gente chega no segundo andar aqui. Tem também essa parede intransponível. E aí a gente chega aqui. Aqui que tá o chão do Derek Johnson, galera. A parada é o seguinte. O que a gente tem que fazer? A gente tem que botar fogo nesses candelabros aqui. Sei lá, ó. A gente bota fogo aqui então, ó. Vem aqui. Aí a gente bota aqui o Moss. Vamos acender. Agora vai. Aí. Foi. Aí ativou ali o Derek Johnson. Tá vendo, ó. Já bateu ali no cristal, cristal. Opa, opa. Tem alguém me ativando. Estou de olho. Estava dormindo, mas já acordei. Aí, obviamente, a gente vai fazer a mesma coisa para os quatro lados. Aí, quando você acender todos eles... Deixa eu, inclusive, já pegar o meu arco e flecha aqui. Você deve imaginar o que vai acontecer, né, galera. Beleza. Ativa aqui. Aí. Vai vir esses chamando capirô tentando te matar. A gente pode tentar levar eles na flecha um pouquinho. Porque eles botam fogo na gente, tá vendo? Aí é meio ruim. Fogo é ruim, né? Calma. Nossa, vocês estão descendo, mano. Você está doido. Os bichos estão vindo para cima girando. É o peão da casa própria. Calma. Calma. Mano. Ah, não. Não, não é que eles estão botando fogo. Ah, mentira. Mentira. Já sei o que eu vou fazer, mano. Eu vou fazer um balde de água de lama para mim. Que aí eu acho que eu consigo me safar. Ah, não. Já tem balde aqui, ó. Beleza. Sobe de novo. Com muita calma. Ali, ó. Lá vem. Ele vai atirar. Por que eu tento usar o escudo também, né? Eu sou meio burro às vezes. É que eu nem sei se eles estão atirando tipo um blazer, tá ligado? Ó, vamos ver. Mano, eu nem sei de onde está vindo, tá ligado? Ah, lá. Me pegou fogo do nada. Beleza. Parou. Mano, aqui dá uma espadada pelo menos. Isso, 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 isso. Beleza. Oh, eu peguei. Oh, mano. Me dá minha água de volta. Bateu. Bateu, bateu. Levei, 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 levei. Boa, boa. Vem cá. Bate. Bate. Pode botar fogo. Pode botar fogo. Já vou. Beleza. Mais um foi. Boa. Aqui é Jazz Ghost PVP. Ele pensa além do desafio. Os quatro castes de sal foram acionados, né? Aí tá vendo que agora tá saindo uma luz verde aqui. Galera, isso tudo aqui que vocês viram por si só, já deixa esse mod num patamar lá em cima. Mas se liga só. Agora, galera, o que a gente tem que fazer? Tão uns jarros aqui, ó, pra quebrar, tá? Não vou pegar nada não. Então, a gente tem que ir conectando os beacons de luz em luz. Porque aí a gente... O nosso objetivo é jogar essa luz aqui lá embaixo, tá ligado? Então a gente pode ir redirecionando. Olha que doido isso aqui, ó. Calma. Aí, ó. Olha só, a gente vai redirecionando. Só que a gente tem que fazer com calma, porque tem que se conectar. Aqui, a gente pode conectar... Aqui, quer ver? Ó, calma. Aqui. Conectou aqui. Aqui a gente não tem acesso, eu acho, né? Não dá. Aí a gente... O problema é que é o seguinte, ó. A gente tem que ficar dando a volta. É meio complicado. Mas aqui, ó. Por exemplo, eu venho aqui, consegui. Aqui, ó. Mandou pra cá. Aí agora a gente tem que dar a volta. Aí vira aqui. A gente manda pra cá, tá ligado? Precidicar, ó. Mano, trem é difícil, mas é muito doido, mano. Muito bem feito, velho. É do mod isso aqui. Calma. Pera. Isso, ó. Aí eu acho que eu mandei lá pra baixo. O trem é realmente complicado, galera. Porque ele é um puzzle que joga pra todos os andares. Então eu tô aqui já no topo, mandando a luz aqui. Aí agora eu tenho que dar um jeito de descer e ir continuando até eu levar lá pra baixo, tá ligado? Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. É complicado. Nem sei onde é que tá o ponto zero disso aqui mais. Maluco do céu. O bagulho vai até pra fora da estrutura, galera. Caraca. Aí agora eu acho que a gente gira... Mas é muito doido, mano. Muito doido mesmo, ó. Vai girar pra... Caraca. Cadê? Falta mais um. Isso. Girou pra cá. Eu tô falando, velho. É o melhor mod, mano. Tá vendo por que que é o mod mais incrível? Vocês tão me entendendo, velho? Ó, velho. Não, na moral, mano. Não. Na moral, velho. Eu não tenho nada pra falar, não. Conseguimos chegar aqui na segunda parte. Ó, eu achei que era lá do meio que a gente iria. Mas não. A gente veio pra cá, que é um labirinto. Olha o clima que da hora, galera. É muito bem feito, velho. É muito bem feito mesmo. Eu poderia até botar um pouco de Night Vision aqui, talvez. Poderia. Mas eu não quero fazer isso não, galera. Pra não estragar o clima. Isso que é basicamente um jogo de labirintos que eu tenho que dar um jeito de chegar lá embaixo, tá ligado? Aí, olha só. Olha que da hora. Nossa, pera, 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 pera. Eu vou, inclusive, tirar uma foto desse código aqui. Mano, eu tô falando pra vocês. Eu vou provar que esse é o mod mais bem feito que eu já joguei no Minecraft. Eu acho que eu já consegui provar isso. Mas, ó, esse é o design do código. Por que eu preciso desse código aqui? Porque a gente encontra esse negócio aqui, que é basicamente a porta pro próximo andar do labirinto. Olha que incrível que é isso aqui, galera. Eu vou simplesmente, eu posso ir girando, velho. Girando as partes, tá vendo? Não é essa. É essa a primeira parte. Aqui no do meio, não é isso. Não é isso. Também não é esse. Não. É esse aqui. E por último, não é esse. Não é esse. Também não. Não. É esse. Ô, mano. Vai me falar que esse aqui não é o mod mais bem feito que você já viu aqui no meu canal? Me fala alguma coisa mais incrível que isso aqui, velho. Olha os detalhes que fica como se tivesse acoplado à porta, mano. Eu tô falando, galera. Preste atenção nos detalhes, mano. Nos detalhes. Pelo amor de Deus. Isso que é incrível demais. E vai funcionar assim para todos os andares desse labirinto. Vamos para o próximo design, galera. Dessa vez é o seguinte. Ó. O daqui de cima já tá pronto. Ele é esse mesmo. Aí o próximo agora é um que tiver um quadradinho no meio. Tá? Beleza. É esse aqui? Não. Não é esse aqui, não. É... Também não. Também não. Nope. É esse aqui, ó. Beleza. É esse aqui. Aí o de baixo é esse. Não é? Não, não é esse não. É bem parecido com esse. É esse. Nossa, velho. Isso é muito doido. E um detalhe que eu não tinha percebido, galera. Que aqui vai ter uma escada, certo? Ó. Beleza. Vai... Olha os efeitos do trem abrindo, galera. Pelo amor de Deus, mano. É bem feio demais. Tá aqui já o próximo, ó. Tá vendo? Esse é o próximo de design. Então, para eu poder decorar aqui. Vem aqui. Já tiro uma foto. E vamos achar a próxima entrada. E assim a gente vai fazendo exatamente igual para todos os andares. Uma parede móvel. Se eu não prestar atenção, vai me esmagar. Porque ela é uma armadilha no melhor estilo Indiana Jones. Como é que esse não é o mod mais incrível que eu já joguei aqui nesse canal? Jesus amado. Essa parte do labirinto é só de parede de imóveis. E tá tudo desmoronando. Nossa, eu quase morri. Minha nossa senhora. Que bagulho complicado. Meu Deus do céu. Eu espero que eu fique vivo. Jesus amado. Tem outra parede vindo. Corre, corre, corre. Droga. Para onde é que eu vou, velho? Tá tudo muito complicado. Tá difícil. Calma. Eu consigo passar? Consegui. Beleza. Avança, 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 avança. Jesus. É parede demais. O que é isso? Tá tudo desmoronando. Tá tudo desmoronando, galera. Tá difícil demais. Ah, essa foi por pouco. Enfim, galera. Agora eu acho que a gente vai inserir o último código de todos. Foi uma longa jornada nesse labirinto. Mas acho que agora a gente acaba o labirinto em si e vai para a parte final, que é o boss. Aqui vai ser só uma reta amarela. Então, não, não. Essa aqui. E por último, a gente tem dois pezinhos ali. Não, não, não. Cara, esse é muito bem feito, velho. Meu Deus do céu. Eu estou sem palavras, galera. Foi. Jesus amado, mano. Ok. Será que ainda tem mais? Eu acho que não. Eu acho que esse aqui realmente é o último andar. Deixa eu pegar aqui mais comida. Alô, de casa. Chegamos. Acho que chegamos. Acho que chegamos, galera. Beleza. Pitch of Decay. Chegamos no centro do Mucurungo. Olha isso, velho. Olha isso, galera. Olha o design dos trens se movendo. Olha aquilo ali se movendo. Ah, velho. Não, vai se ferrar, mano. É bem feito demais, mano. Que isso? O trens explodiu na minha cara aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Faz a menor ideia para variar, mas... Ó, tem uns negocinhos... Nossa! Tentaram me matar aqui, gente. Eu não tinha visto. Olha a musiquinha que da hora que vocês estão ouvindo, galera. Não é edição de vídeo. É do próprio mod, tá ligado? Beleza. Deixa eu matar esses bichos aqui, ó. Ah, não. Eles não conseguem chegar. Ok. O meu objetivo é acertar ali e desconectar. Desconectou. Beleza. Tem que tomar cuidado com esses turrets. E aí a gente vai avançando para o próximo. Beleza. Sempre tomando cuidado. Porque se a gente chegar nesse lugar aqui, ó. A gente está safe. Nenhum bicho ataca a gente, tá ligado? Ele vai girar. Calma. Eu estou apanhando o dele, viu, galera? Para quem quer saber... Vamos lá. Pá! Foi. Desativou. Vamos para o próximo. E a música está emocionante. Morre. Isso. Bora para o próximo. Bora para o próximo. Deixa o seu like que você não deixou, galera. Sério. Esse mod é mais o que merece, velho. Por favor. Ele merece demais o seu like. O bicho veio atrás de mim. Pula, pula. Boa, 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 boa. Sai, turrete maldito. Acertei. Acertei. Beleza. Calma. Não consegui. Consegui. Boa. Desceu. Desceu, desceu. Agora a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que descer e começar a acertar o trem para poder desconectando. E ele vai descendo, tá ligado? Calma. Só que nesse meio tempo, deu um monte de bicho tentando te matar, porque eles não querem... Eles não querem me ajudar. Beleza. Calma, calma. Vai, vai, vai. Mais um, mais um, mais um. Nossa, é muito difícil. Meu Deus. Foi. Aí, baixou mais. Beleza. Aí, continua mandando até ele descer, enquanto os bichos tentam me matar. É muito bem feito, velho. É muito bem feito. Desceu o like. Boa, 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 boa. Vai, vai, vai. Cuidado, hein? Vai descendo, vai descendo. Não deixa eu subir, não. Não deixa eu subir, não. Aqui não vai subir, não, Tietchania. Ok. Batalha final. Slug Menace, galera. Eu consegui baixar para... É. É o que eu temia. O bicho, ele é imune à esparada. Vambora. Nossa senhora. Já começou? Nossa! Nossa senhora. Beleza, calma, calma. Tem muita calma, Jess. Tem muita calma. Cara, eu acho que se a gente for bem devagarzinho, dá pra ir, não? A gente tem muito... Nossa, a gente deu bastante dano já, velho. Deu bastante dano. Galera, batalha final. Mano, esse mod é incrível. Por favor, ele merece seu like. Será que a gente consegue pegar mais de 100 mil joinhas nessa bodega, velho? Isso aqui é bem feito demais, galera. Por favor. Esse mod merece muito seu like, mano. Nossa, tá vindo coisa. Tá vindo... Nossa, veio um monte de bicho. Calma. Nossa, tá... O problema é um monte de inseto que vem, velho. O problema é um tanto de inseto. Cuidado. Ativa, colar, ativa, colar, ativa. Bom, ativou o da força. Já ajuda. Não tô tomando tanto dano. Eu podia recuperar o da vida, mano. O que é o da vida, velho? Ok, ok. Lascou, lascou. Cuidado. Come, 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 come. Beleza. Recuperou a vida. Ok. Aí, ó. Ativou. No coração. Boa, boa, boa. Bate, 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 bate. Isso. Reperei a vida. Boa, boa. Bem que é muito monstro protegendo ele, velho. Que ódio. Calma. Sai. Para de proteger ele. Cuidado. Vai, vai, vai. Ativou de novo. Os colar estão salvando, galera. Mano, é muito monstro protegendo esse filho da mãe, velho. Tá, vamos afastar um pouco. Vamos afastar um pouco. Recupera que só eu vou morrer. Se você não deixou seu like, deixa aí. Última comida aqui. Última investida. Vambora. Morre. Vai, 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 vai. Vai. É eu ou ele? É eu ou ele? É eu ou ele? Matei. Sai, 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 bicho. Maluco do céu. Isso é incrível, mano. Que incrível. Eu não tenho nada para falar, velho. Eu não tenho nada para falar, galera. Eu termino aqui só mostrando o que vocês viram agora sem palavras. Incrível, mano. Incrível. A gente conseguiu mais um amuleto, mais um anel. Maluco, que batalha incrível, mano. Não, sério, galera. Era por isso que eu falei que eu queria provar para vocês que esse mod é incrível. Eu perdi minha bota e o capacete e quase perdi a calça. Mas, velho. Olha tudo que a gente passou só nessa dungeon. Botar fogo nos candelabros e enfrentar os monstros. Alinhar os beacons e ativar a porta. O efeito da porta descendo. A ideia dos labirintos com os códigos. No labirinto tem a parede passando e movendo. E se você não prestar atenção, ela vai te esmagar. Essa batalha que eu tenho que ir acertando os escudos para o negócio cair no chão. E trazer o pit para poder enfrentar esse tentáculo gigante. O tentáculo vai girando. Ele bate no chão e te joga para cima. E eu falo com muita alegria que foi um prazer jogar ele aqui com vocês. Infelizmente, eu concluí os objetivos que eu queria ter aqui nessa nossa aventura. Então, o Between Lens vai acabando por aqui. Mas, eu espero que vocês tenham se divertido o tanto quanto eu me diverti. Deixe aí nos comentários qual pode ser a nossa próxima aventura. E Between Lens, eu termino dando uma salva de palmas, galera. Que trabalho maravilhoso. Que trabalho incrível. O criador está de parabéns. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito orgulhoso disso aqui. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal.